Salve galera, beleza? Eu sou o Hydra, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Elden Ring aqui no canal. Eu sei, já fazem meses que eu não posto vídeo de Elden Ring aqui no canal, só que este vídeo aqui é na verdade um guia atualizado para quem quer começar jogando de samurai e para quem quer começar bem. Este guia aqui vai ser uma run onde eu vou jogar e vou mostrar para vocês passo a passo, localização dos itens, tudo que vocês vão precisar fazer é assistir e copiar o que eu estou fazendo aqui nesta gameplay para a sua gameplay e no seu jogo, tá? Este guia vai ajudar todos os tipos de jogadores, tanto os veteranos em Soulslike quanto os iniciantes que desejam se aventurar no mundo de Elden Ring. Eu postei um guia de samurai lá quando o jogo lançou, só que o que acontece? O jogo recebeu diversos updates, a localização de alguns itens mudaram e este guia aqui está muito melhor do que aquele guia anterior de samurai que eu postei lá quando o jogo lançou, tá? Este aqui então é o guia de samurai atualizado 2023. Naquele outro guia eu ainda não tinha conhecimento sobre algumas coisas. Neste guia aqui, além da gente ficar super forte para o início do game com o samurai, a gente também vai conseguir 100 mil runas. Essas runas vão servir para a gente poder upar os atributos do nosso personagem para começar muito bem. Meu amigo, se prepare porque este guia está incrível. Eu tenho certeza que você vai gostar. Sem enrolação, agora vamos para o que interessa, ok? Eu já me apresentei aqui para vocês. Não tem muito o que falar sobre mim. Vamos direto ao assunto, tá? Começando aqui então na criação de personagem, o que vocês vão fazer? Criem o personagem que vocês quiserem em termos de aparência. Só não esquece, é claro, de escolher a classe samurai. Aqui em recordação, vocês precisam pegar semente dourada. Semente dourada faz o que? Ela reforça frascos sagrados. Para quem está vindo de Dark Souls, frascos sagrados são tipo os Estus Flesk, né? A gente vai reforçar aqui para ter uma quantidade maior de frascos no inventário do personagem. Então vamos começar pela recordação semente dourada. Então vamos lá. Terminar, ok? Prestem bastante atenção em tudo o que eu fizer aqui nesta run. É claro que eu vou comentar tudo o que eu estou fazendo também. E por favor, tentem não morrer, tá? Mas se morrerem, voltem para o local que vocês morreram e recuperem as suas runas. Eu vou pular todas as cutscenes, é claro. Alguns itens no jogo eu não vou pegar aqui em vídeo, mas vocês podem pegar. Por exemplo, isso aqui não serve para a minha run, mas serve para o jogo de vocês. Então todos os itens que você encontrar aí enquanto você estiver jogando, pode pegar, tá? Pode pegar o que tiver no caminho, pode pegar. Mas nem todos os itens eu vou pegar, porque senão esse vídeo ficaria muito mais longo do que deveria. Então tá, já comecei aqui, né? Não tem muito segredo no início, a gente vai fazer o quê? Primeira coisa, vamos tirar o escudo. A gente vai jogar com o Dual Katana, né? Duas Ushigatanas. E o escudo a gente não vai usar para nada. A gente vai usar o arco, sim. O samurai vem com o arco também. O arco é interessante e vai nos auxiliar mais para frente no jogo. E também, se você quiser derrotar este primeiro boss que aparece aqui agora, fique à vontade. Dá para você matar ele com o arco. Não é fácil, mas também não é impossível. Aqui o que eu recomendo, dá uma lapada nele, né? E se joga. Pega o caminho mais fácil, ok? Como eu disse, se você tem o arco equipado, você tem 30 flechas, você pode tentar matá-lo com o arco. Dá para fazer, só que não necessita, tá? Não é preciso. Depois, mais para frente, você pode vir aqui e matar ele. A gente recebeu nossos frascos de lágrimas. Agora, o que acontece? Se você está começando agora, Elden Ring nunca jogou nenhum Souls-like. Até mesmo se você está vindo agora, pela primeira vez. Eu recomendo que você pule aqui. Porque vai ter um tutorial, tá? Tutorial básico de comandos. Elden Ring tem alguns comandos inovados, digamos, né? Do gênero Souls-like, não é mais só questão de ficar rolando e defendendo. Agora nós podemos pular também. Também tem montaria. Então, algumas coisas você vai aprender aqui nesse tutorial. É só cair aqui, beleza? Lá embaixo também vai ter uma graça. Mas, como a gente já está aqui, né? Já sabe de tudo isso, não precisa. Vamos abrir essa porta. Após abrir essa porta, vai ter a primeira graça. Aqui, né? Sem ser a graça do tutorial. Vocês podem acendê-la, porque a gente vai usar mais tarde para vir aqui nesta área secreta. Nesta área que está obstruída por essa névoa. A gente não pode, porque a gente precisa de um item que é a chave de espada de pedra. A gente coloca aqui nessas gárgulas. E aí, então, esta área abre para a gente poder explorar. E lá no final do jogo, eu vou voltar aqui, pegar um talismã. E talvez... Bom, não. Talvez não. No final do jogo, sim, eu vou pegar um talismã e também vou pegar um arco secreto, tá? Tem um arco secreto aqui. Mas isso lá para o final do jogo. Tá? Beleza? Vai pegando os itens que você encontrar aí no mapa. E depois segue aqui para esse elevador. E aí, então, vocês vão se deparar com esta porta gigante de ferro. E... Vocês chegam à área de Lingrave. E é aqui que a brincadeira começa. Acendam esta primeira graça que apareceu aqui para vocês. Vocês também podem esgotar o diálogo com este NPC, se vocês quiserem. O primeiro passo aqui é bem simples, tá? A gente vai lá naquela igreja, ok? Que é a igreja de L. Só que evite ir por este caminho. Porque tem aquele cavaleiro ali. E, cara, ele é muito, muito forte. Mas a gente vai pegar o safado lá no final do vídeo. Quando a gente estiver forte também. Então, vamos aqui pela esquerda. É... Esses animais vocês podem estar matando, se vocês quiserem. Porque eles dropam ossos... Finos. Esses ossos finos vocês podem fazer flechas, ok? Depois que vocês conseguirem aí... O kit de produção. Então, podem ficar à vontade, matar esses animais à vontade. Mas não gastem todas as suas flechas, tá? Usa também aí a Ushigatana. Na frente da igreja de L. Vocês vão ver uma runa. Uma pequena runa. Dourada de nível 2. Peguem ela. E tomem cuidado com o cavaleiro. Entrem na igreja de L. Acendam esta graça. E peguem esta pedra de forja. Aqui vai ter um vendedor, o Calé. A gente não precisa conversar com ele agora. Vamos pegar o mais rápido possível o nosso cavalo. Aliás, a nossa multaria, o torrent. Para isso, vocês vão pegar este mesmo caminho que eu estou fazendo. Partindo da igreja de L. É só continuar pela estrada. Haverão alguns inimigos aqui. Alguns soldados de Godric. Eu recomendo muito que vocês enfrentem eles. Assim vocês vão se acostumar com as mecânicas e a jogabilidade. Agora chegando aqui. Lá na frente. Deixa eu até dar um zoom aqui com o meu arco. Lá na frente vai ter um mapa, tá? Bem lá onde eu estou apontando. Tem um mapa lá. A gente vai pegar aquele mapa e seguir para aquela graça lá em cima, perto daquele portão, tá? Então pegou o mapa, corre para cima. Os inimigos vão seguir. Não recomendo enfrentar agora, porque são muitos ali embaixo. A gente vai enfrentar primeiro o quê? Esse inimigo ali com escudão. Essas caveirinhas no chão, elas dropam runas. Quando tiver essas caveirinhas, destruas, tá? Quando o inimigo tiver com esses escudão, vai pelo lado do escudo. Dessa forma aqui. Até ele atacar e aí você pega um backstab. Fechou? É uma forma bem prática. Uma forma bem prática, aliás. De eliminar esses inimigos de escudão. Mas claro que nem todos são tão bestas assim. Tem uns inimigos que são mais hardcore. Então fique ligado. Agora partindo dele, vamos seguir reto aqui até o mapa. Como eu acabei de dizer, é o mapa de Lingrave. Oeste, se não me engano. Lingrave, oeste. Pegou o mapa, sobe correndo. Olha só, vai ter um monte de inimigo. E agora o que vocês vão fazer? Eles vão ficar seguindo você, tá? E pode dar ruim na hora que você for acender a graça. Faz o quê? Menu, Sistema, Sair do jogo. Pronto. Isso aqui é bem simples de fazer. Na verdade é a forma correta de salvar o jogo. E o melhor de tudo, é rápido. Olha só. Você não perde tempo nenhum quando você faz isso. É só ir pro menu, continuar novamente o jogo. Você vai continuar exatamente de onde você parou. E o melhor de tudo, todos os inimigos voltaram para o seu lugar de origem, tá? Eu vi muitos vídeos, muitos tutoriais aí de Elden Ring. Mas pouquíssimos deles falam sobre esse sistema, tá? Esse sistema aqui desde Dark Souls 1. E é muito, muito útil nesses jogos Souls-like. Então aqui o que acontece? Sempre que você estiver cercado por inimigos, estiver numa situação muito difícil, onde não tem pra onde correr, aperta o menu, vai em Sistema, Sair do jogo. Fechou? Pronto. Não tem problema nenhum. É o jeito correto de salvar o game. Beleza? E aí quando você retornar, os inimigos estarão no seu local de origem. Beleza? Agora sim, vamos acender esta graça. E o que acontece? Vai ter uma cutscene e você vai conhecer a Melina. Ela vai te oferecer um acordo e você vai aceitar o acordo dela. Desta forma, você vai conseguir o apito de corcel espectral. Logo após você aceitar o acordo dela. Beleza? Então não esquece. O apito de corcel espectral é a sua montaria. É como você vai chamar aí a sua montaria. O torrent, ele é muito, muito útil nesse jogo. Após isso, vocês lembram que a gente pegou lá como recordação, na tela do personagem, uma semente dourada? Vocês podem vir aqui em Frascos agora, distribuir a carga dos frascos para as lágrimas vermelhas, que seriam para encher o HP. Aí você tem quatro. O jogo, no início, são quatro frascos, tá? Mas, como você pegou a semente dourada como recordação, você vai poder aumentar o número para cinco. Usa a semente dourada para aumentar o número de frascos. Agora você tem cinco frascos de HP, tá? Beleza? Após isso, é só sair aqui. A Melina vai evaporar. Agora você pode escolher o local que você quer deixar o apito do corcel, da sua montaria, do torrent. Eu prefiro deixar na bolsa, então sempre que eu segurar o triângulo ou o Y, dependendo da plataforma onde você joga, vai aparecer o apito do corcel. Legal. Cara, o torrent, ele é parceiro pra caramba e ele auxilia demais nessa jornada. Fechou? Sem muita enrolação, então vamos prosseguir agora para a próxima parte. A partir desta graça onde você recebeu o apito do corcel espectral, vocês vão descer até esse camp onde está cheio de soldado. Aqui nessas carruagens ou carrocerias, tem baús, tá? Alguns ficam na parte da frente, outros na parte de trás. Não é necessário pra run, mas como eu disse, se você quiser pegar todos os itens que aparecem no caminho, fique à vontade. Agora vamos descer por este camp e preste atenção aonde eu vou entrar. Bem onde tem esse soldado de escudão guardando, vocês vão sair do torrent e descer até o subsolo. Tem essa entrada subterrânea. Aqui tem essa porta, pode abrir sossegado, eles não vão vir atrás de você. Vai ter um baú e prestem muito atenção. Neste baú tem um item importantíssimo. Não, não é a cinza da guerra pisão tempestuoso. É este item aqui, a faca de amulação. Essa faca faz o que? Ela permite você colocar cinzas de guerra em suas armas. Ou seja, colocar habilidade nas suas armas, tá? Sem essa faca, você pode percorrer o jogo inteiro, você pode zerar o jogo sem conseguir colocar uma habilidade na sua arma. Você vai pegar apenas a habilidade que a arma já vem, tá? Então, peguem a faca de amulação. Muita gente deixou de pegar no primeiro guia que eu fiz. Talvez tenha sido uma falha minha de não ter explicado direito esse local aqui, mas tá aí. Após isso, galera, fiquem tranquilos. A gente vai sair daqui. Muito sossegado, é só chamar o torrent e descer. Ah, beleza. Eu quero enfrentar esses inimigos. Fique à vontade, mas não esquece. Vai atraindo um por um, tá? Você pode sim fazer isso se você quiser. Mas vai atraindo de um por um. E se morrer, não esquece de pegar as runas. Porque todas as runas que a gente ganhar aqui no jogo vão ser úteis pra gente depois, tá? Ó. Afastou. Né? É muito simples a questão aqui do combate. Claro que alguns inimigos vão ser bem mais difíceis. Mas, no geral, cara, a essência sempre é a mesma. Atacou. Como a gente não tem escudo, a gente desvia, a gente pula, a gente rola, entendeu? A gente corre. É assim que a gente vai se virar aí no jogo. E claro que a gente tá primeiro bem fraco aqui no início do jogo, né? A gente ainda precisa também da nossa outra katana. Então, podemos usar duas. Então, vocês perceberam. Eu vim daquele campo de soldados até esta próxima graça, bem do lado da estrada, tá? Nesta graça aqui, vocês vão descansar. E aqui tem um detalhe importantíssimo. Se tiver noite no seu jogo, como tá aqui agora, vocês vão passar o tempo até amanhã. Por quê? Mais pra frente, nós vamos pegar uma pedra de forja e ir numa ponte. Só que quando é de noite, naquela ponte tem um cavaleiro negro. Eu nem preciso dizer que ele é super overpower pra você agora no início, tá? E agora, quando é dia, o cavaleiro negro não tá ali. Saiu da graça, pega essa estrada e vai descendo em direção ao sul, tá? Prestem bastante atenção na bússola ali, né? Aqui seria, na verdade, o sudeste, né? Seria o sudeste, tá? Mas é a estradinha aqui. Agora a gente tem um mapa. Dá pra abrir um mapa e isso vai ajudar bastante. Então, pegou aqui... A gente começou com o torrent aqui, né? Na graça, na frente do portão. Aqui no Camp Ruínas, em frente ao portão, a gente pegou a faca de amolação. E viemos descendo. Descansemos. Descansamos, aliás, no Lago Aguil Norte, que é esta graça aqui. Agora estamos descendo até essa estrada. E a ideia é vir nessa ponte. Quando a gente chegar nessa ponte, vai ter uma pedra de forja aqui. A gente pega a pedra de forja e volta até esta graça, onde a gente conseguiu o torrent, a graça, frente do portão. Fechou? É isso que vocês vão fazer. Vamos lá. Ah, aqui eu posso dar uma dica pra vocês, tá? Bem do lado, onde tem esse item, folha de artéria, tem um NPC que está encantado, tá? Você pode quebrar o encanto aqui. Você pode conversar com ele, esgotar o diálogo com ele, é o Bok. E mais pra frente tem uma quest dele também. Não é necessário pra run, mas como eu disse, se você não quiser ignorar as coisas que acontecem no seu caminho, fique à vontade. Após esgotar todo o diálogo com ele, ele vai te dar um cogumelo. E aí você pode seguir em frente. Voltando pro caminho inicial que a gente estava, vai ter esses inimigos aqui. Eles não representam ameaça alguma, mas se você quiser pegar umas runas extras, fique à vontade pra matá-los. Aqui também tem uma cinza de guerra. Não é tão interessante pra nossa classe, mas se você quiser pegar também, ok? Determinação. Ela não é uma cinza de guerra ruim, pelo contrário, ela é boa. Mas pra nossa classe não fica tão interessante. Aqui, galera, nesses escombros, tem uma pedra de forja. Pegou a pedra de forja, volta pelo caminho. Se quiser enfrentar esses inimigos, enfrente, mas com bastante cuidado. Beleza, retornei para aquela graça lá no portão. A gente vai agora subir, tá? Sobe e toma muito cuidado aqui. Vem aqui por este canto, como eu estou fazendo, e fica dando zigue-zague com o torret, desviando desses soldados. Pega essa runa dourada aqui. Tem um giant aqui, cara. Esse gigante, essa arma, ele é muito chato. E ele te persegue, tá? Ele não me viu, a sorte que ele não me viu. Senão ele ia me perseguir até lá em cima. Se ele não me viu, melhor ainda. Agora é só correr aqui. Ignora os inimigos. Vai subindo. Chegando aqui no final, vocês vão ver à direita, não tem como errar. Tem essa árvore e tem uma semente dourada aqui. Sim, a gente vai poder agora ter seis frascos pra encher o nosso HP. Mas não é agora que a gente vai usar. Agora olha só, tem aqueles inimigos, né? Se você não quiser enfrentar, não esquece. Sistema, sair do jogo, pronto. É bem rápido e útil. Isso aqui vai te ajudar muito. Beleza? Vai pro menu de volta. Pressiona qualquer botão e continua. Isso pra resetar o local dos inimigos. Então eles vão voltar pro local de origem deles. Olha só. Sem estresse. E agora podemos continuar. A partir daqui, desta árvore, onde a gente pegou a árvore reluzente. Onde a gente pegou a semente dourada. Bem aqui na frente, tá? Tem algumas... Aliás, tem uma pedra de forja. Então passou aqui. É só seguir este caminho que eu estou fazendo, tá? Então vocês vão encontrar... Esses escombros. Pedra de forja. Pegou a pedra de forja, agora vai em direção a este escombro aqui, né? Onde aparecem algumas ruínas. Passando por cima dele, vocês vão chegar nesse cemitério. A gente vai pilhar muitos cemitérios. Porque os cemitérios estão lotados de runas. Então a gente vai, no total, pegar umas 6 ou 7... Aliás, a gente vai pilhar uns 6 ou 7 cemitérios aqui no jogo, tá? Eu vou mostrar a localização de todos pra vocês. Cuidado com esses inimigos que explodem. Beleza? E dê uma boa olhada, porque as runas às vezes ficam um pouco escondidas. Então não deixem de pegar as runas aqui nesses cemitérios que a gente vai pegar nesta run, tá? Presta bem atenção e pega todas essas runas. Todas elas vão ajudar bastante. E não gastem agora, tá? Gastem só com o que eu for comprar aqui no jogo. Beleza? Pegando runa aqui. Toma cuidado com aqueles inimigos que explodem. Olha só. Algumas ficam pra trás. Então dê uma boa olhada pra não perder as runas. Essa aqui é uma de nível 5. Ótimo, excelente. Aqui tem mais uma. Nível 1. Fechou? Agora o que acontece? A partir daqui... Vocês vão olhar até a bússola de vocês. Lá onde tá o W, né? Que seria oeste. Vocês vão ver que tem uma cabana. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui com o arco. Quase que é bem na reta do W ali, né? Do oeste. Tem uma cabana, tá? Nós vamos em direção àquela cabana. Beleza? Chegando aqui na cabana, vocês vão ver que tem uma graça. A gente vai acender. Todas as graças que a gente encontrar pelo caminho, a gente vai acender. Porque elas servem como pontos estratégicos de fast travel, tá? Não descansa, não tem necessidade. Lembrando, deixa eu abrir o mapa pra vocês. Caso você tenha alguma dificuldade de encontrar, mas é aqui, tá? Cabana da Colina da Tormenta. Pra ficar fácil de entender, eu vou chamar de Casa da Colina. Fechou? Casa da Colina. Por quê? A gente vai fazer muitos fast travels pra essa localização da Casa da Colina. Então, pra ficar fácil de entender, quando eu falar Casa da Colina, bora, bora. Beleza? Então, aqui é a Casa da Colina. A gente pegou alguns escombros por aqui, né? Aliás, aquela pedra de forja. A gente passou por aqui, pegou o cemitério e agora a gente veio pra cá. Aqui o que acontece? A gente vai pegar essa chave de espada de pedra, que vai servir pra gente lá no final. Neste escombro. Chave de espada de pedra, beleza? E vamos esgotar todo o diálogo com esta amigável NPC. Chapeuzinho vermelho. Esgota o diálogo, você vai receber um gesto. Esgota o diálogo novamente e você vai receber uma cinza de espírito de água viva. Cinza de espírito de água viva. Esgota todo o diálogo novamente. Pra você ter certeza que você esgotou o diálogo de algum NPC, é só você reparar se ele estiver repetindo o diálogo dele. Então, sim, você esgotou o diálogo, ok? O que acontece? Ela nos deu uma cinza de espírito de água viva. E isso vai ser bem útil pra gente, tá? O que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai aqui na bolsa e equipar a nossa cinza, tá? No caso aqui é a cinza de água viva. Só que o que acontece? A gente não consegue invocar. Como vocês podem ver no canto inferior esquerdo, não está disponível pra gente invocar a cinza. Por quê? Nos falta um item, um sino de invocação. E é por isso que agora, a partir daqui, a gente vai fazer um back travel até a igreja de L. Então, vamos lá pra igreja de L, agora, nesse jato momento, depois de pegar a cinza de água viva. Chegando aqui, vocês vão encontrar uma bruxa. Ela quer falar com você. Vamos lá falar com ela. Esgota o diálogo e escolha a primeira opção do diálogo, né? Que é a opção correta. Posso chamar o corcel espectral, ok? E aí sim, ela vai te dar o sino chamador de espíritos. Ou o sino de invocação de espíritos. E mais umas cinzas de lobo solitário. Beleza? Esgota todo o diálogo com ela novamente. E aí ela vai evaporar. O que acontece? Você não precisa equipar o sino nem nada. Ele já fica automaticamente. É só alocar a cinza do espírito que você quer. No caso aqui, eu aloquei a água viva. Deixa eu deixar uma coisa bem clara pra vocês. Mas não é todos os lugares que estão permitidos serem sumonados estes espíritos, tá? Como você pode ver, aqui não tá aparecendo a opção de sumonar. Mesmo eu tendo o sino e tendo a cinza equipada, não consigo sumonar. Porém, eu vou um pouco mais pra frente, olha só. Por aqui. E pronto, agora eu consigo chamar o meu espírito. Eu recomendo muito no início do jogo o espírito de água viva. Por quê? Não é tão interessante. Mas se você souber como usar, vai ser bem interessante. Deixa eu explicar. Olha só aquele inimigo, tá? Vamos atraí-lo. A cinza de água viva aqui, no caso a água viva, ela é muito parceira, cara. E ela pode te ajudar nessa seguinte forma. Ela vai atrair os inimigos, tá? E ela também causa envenenamento neles. Então, é uma ótima distração pra você poder pegar os inimigos por trás, entendeu? Pegar por trás aí, espancá-los. E ela fica causando aquele dano, aliás, de envenenamento, né? Ela causa efeito envenenamento nos inimigos. E aí é ótimo, cara. É muito bom pra você aproveitar a chance aí e derrotar os seus inimigos com a ajuda da água viva. Beleza? Durante Elden Ring inteiro, né? Durante o jogo, vocês vão encontrar muitas outras... Aliás, muitos outros espíritos. Mas, por início, a água viva pode ser legal pra chamar a atenção dos inimigos. Tá? Então, é assim que funciona os espíritos, ok? Eles também sofrem dano, como vocês podem ver. Você pode mandá-los de volta. É só selecionar aqui onde está equipado, né? As cinzas. E enviar o espírito de volta. Show de bola. Vamos voltar agora para a igreja de L. As runas que vocês ganharam enfrentando inimigos. Se vocês enfrentaram os inimigos. Vocês vão usar pra comprar o kit de produção aqui com o Calé. Vem aqui em comprar e compra kit de produção. Se você matou esses inimigos que eu matei juntamente aqui também, né? Você tem mais do que o suficiente pra comprar o kit de produção. Isso aqui serve pra quê? Durante o jogo, você vai encontrar livro de receitas. E aqui no menu, quando você aperta o Start, né? Vai ter aqui produção de itens. E você pode produzir itens que vão auxiliar você no jogo. E você produz ali com ingredientes. Com outros itens que vocês encontram aí na jornada de vocês. Por exemplo, corda, borboleta latente, cogumelo, ossos de animais, frutas, fragmentos, tá? Eu tenho pouco aqui porque eu ainda não coletei nenhuma receita. Nenhum livro de receita. Mas durante o jogo, tem muitos livros de receitas espalhados. Inclusive, os mercadores também vendem. Aqui o Calé vende livro de receita do Guerreiro Nômade. Guerreiro Nômade nº 2. Missionário, tá? E aí tem receitas que você pode desbloquear e criar esses itens se você tiver os ingredientes necessários. Fechou? Muito simples e muito útil também pra jornada. Beleza? Agora sim, vamos dar continuidade. Próximo passo, Casa da Colina. Vamos retornar para a Casa da Colina então. Como eu disse, a gente vai usar muito esta localização da Casa da Colina. porque ela vai servir de base pra gente se deslocar para outros objetivos. Fechou? A partir daqui então, eu quero que vocês dêem uma olhada. Se eu pegar aqui o meu arco e mirar lá na frente, vocês podem ver um gigante zanzando pra lá e pra cá, né? Tá? A gente vai em direção a ele. Partiu daqui então. Região da bússola Nordeste. Beleza? Ao Nordeste desta graça aqui. Vamos seguindo reto. E toma cuidado com o gigante. Não chama a atenção dele. Procure não chamar a atenção dele, beleza? Não é muito difícil. É só vir pelo cantinho aqui. Deixa eu só pegar ossos finos de animal. Eu não consigo resistir. Sinceramente. Vão aqui contornando. E se ele estiver vindo pra sua direção, aguarda um pouco aqui. Atrás dessas árvores. Porque o item que a gente quer tá logo ali na frente, tá? Que é uma lágrima de cristal. Beleza, ele tá descendo. E agora o que acontece? Bem aqui. Vai ter uma lágrima de cristal. A gente vai pegar. Tá? Essa lágrima de cristal. Nó de força. Eu vou mostrar a localização no mapa também. Caso alguém tenha alguma dificuldade. Mas saiu da casa da colina. É bem aqui, tá? Pegou. Agora o que vocês vão fazer? Abre o mapa de vocês e faz uma marcação... Bem... Aqui. Faz uma marcação bem aqui, tá? Como vocês podem ver. Número 1. Vou dar o zoom. Faz uma marcação bem aqui. Essa marcação fica bem visível no mapa e no jogo também. Olha só. É aquele feixe. Aquele raio de luz na cor azul. Vamos pra lá. Pode descer por aqui. Só toma cuidado pra não descer por um local muito alto. Porque o torrent sofre dano de queda e pode até morrer. Vamos seguindo. O gigante plotou a gente, mas... Felizmente, tarde pra ele. Tem uma graça aqui. Vocês podem acender. Todas as graças que vocês encontrarem, acendam. Elas são bem úteis. Chegando no feixe de luz, o que acontece? Tem... É... Esse monumento aqui, né? Enterrado pela metade. E dentro dele, tem pedra de forja. Tudo que você vai fazer é chamar a atenção... De algum destes bobocas gigantes. E pronto. Assim que ele destruir, você vem e pega. Cinco pedras de forja nível 1 e uma pedra de forja nível 2, tá? Agora foge dos gigantes. Olha só. Só pra dar um grau mesmo aqui. A gente foge pelo meio das pernas. Ele não vai deixar de te seguir. Ele é muito chato. Então, olha só. Ele vai lançar. Golpe baixo. Golpe baixo, gigante. Você vai pegar então e fazer o quê? Sistema. Sair do jogo, ok? Pra não ter problema com esses gigantes aí. Eles não desistem, cara. Pronto. Agora o que acontece? Vamos para a cabana da casa da colina. Partindo da casa da colina, vamos seguir a estrada principal. Esses inimigos aqui a gente pode derrotar. Aqui a gente já conseguiu algumas runas e também ele dropou uma pedra de forja, o que é ótimo. Continua seguindo aqui em cima. E aqui tem um detalhe. Essa estrada é uma estrada um pouco secreta, digamos, tá? Deixa eu abrir o mapa pra mostrar pra vocês. Bem aqui, vocês vão pegar esta saída, tá? É uma estrada secreta que vai dar pra cá. Então não sobe aqui. Porque tá cheio de inimigo. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar essa saída aqui nessa estrada de chão. Por meio destas árvores, tá? Tem esses morceguinhos aqui. Não precisa se preocupar com eles. Só continua reto. Continua e continua. Aqui na frente tem esta senhora dos dedos. Você pode ignorar ou pode encerrar o diálogo com ela se você quiser. E aqui na frente vai ter um livro de receitas. E aqui eu posso explicar bem certinho como é que funciona os livros de receitas, tá? Livro de receitas do Guerreiro Nômade. Eu encontrei um. Você pode comprar dos mercadores ou você pode encontrar no mapa, assim como eu acabei de encontrar. E aí depois de comprar o kit de produção que eu comprei lá no Calé, que vocês viram, custa 300 pratas. Você pode vir aqui em produção de itens, tá? Com este livro que eu acabei de pegar de receitas eu posso criar essas flechas de pedrinhas brilhantes, né? Seria flecha de pedra arco-íris, tá? Não é tão interessante, mas pode me ajudar aqui. Principalmente se eu quiser mostrar pra vocês. É a localização de algum lugar. Aí eu poderia fazer isso aqui. Poderia dizer, por exemplo, naquele local ali. E aí... Ficaria pedrinha brilhante lá. Isso pode ajudar na minha gameplay, eu não sei. Vamos descobrir mais tarde. Isso é só remover esta marcação do mapa, porque a gente não precisa mais. E pronto. Beleza, agora vocês vão descer. Desce aqui. Continua subindo. Cara, é um local meio secreto. Parece ser meio secreto, mas... Mas não é. Aqui vocês vão pegar a direita. Continuem seguindo pela encosta das montanhas. Tem alguns lobos. Não tem problema. E aí vocês vão chegar nesta região que tem esta graça. Acendam, mas não descansem nesta graça. Não ainda. Ok? Esta graça é a graça Penhascos da Vista do Lago, tá? É só seguir pela encosta da montanha. Vim sempre reto, vocês vão chegar aqui, sem erro, tá? Aí vamos descer até esta igreja. A igreja de Irith. E ali a gente vai pegar um item também que é bem interessante para os nossos frascos. Ele vai reforçar os nossos frascos. Ou seja, com a lágrima sagrada que eu acabei de pegar, os frascos se tornam mais eficientes. Quando eu tomar ali um frasco, ele vai encher mais ainda a minha vida, tá? Tem aqui um NPC, vocês podem conversar com ele, se vocês quiserem. Ele faz parte de uma quest. Mas a gente vai fazer o quê? Partindo daqui, vamos descer, tá? Partindo desta igreja de Irith. E fica aqui, não está aberto ainda o mapa para mim. Então vocês vão ter que seguir exatamente o local que eu estou fazendo. Vamos descendo. Passando pelo meio dessas duas montanhas aqui, né? Desses rochedos. Vamos descendo, vamos descendo. Ali na frente vai ter um acampamento. Só que a gente vai ignorar os inimigos nesse acampamento. Tem um livro de receita aqui no lado direito, se você quiser pegar. Fica nesse corpo. Ok? E aí vaza. Vaza, vai descendo, continua descendo. Não esquece de apertar o B ou bolinha, porque aí vocês dão esse impulso com o torrent. Chegando aqui vai ter essa graça. Acendam. Os inimigos a essa altura não vão seguir mais vocês. E agora o que acontece? Aqui, vocês vão conversar com esse mercador e vocês vão ter que comprar todas as pedras que ele vende. Tá? Ele tem aqui três pedras de nível 2, pedras de forja, e cinco de nível 1. Vocês vão precisar no total 2.200 runas. Certo? Eu tenho aqui 563. E aí como é que eu vou fazer? Não tenho runas suficientes. Você tem. Aqui no mercador nômade, vocês vão na opção vender. E vocês vão vender aquelas runas que vocês pegaram no cemitério e as runas que vocês encontraram nas caveirinhas, ok? Então a gente vai vender tudo aqui até dar 2.200 runas. Pronto. Já deu aqui pra mim 2.300 e ainda sobrou umas quatro runas aqui. E agora eu posso comprar todas as pedras. Fechou? 2.200 runas vocês precisam. Certo galera? É isso que vocês vão fazer nesta parte. Após isso, vocês vão retornar pra esta graça que vocês acabaram de acender e vão descansar nela. A Melina vai aparecer. Vocês vão ouvir o diálogo dela. E ela vai oferecer um fast travel para a mesa redonda. E vocês vão aceitar. Chegando na mesa redonda, vocês vão perceber que está lotada de NPCs. Vocês podem conversar com eles, tá? Não recomendo, pelo menos agora no início, pular nesta área aqui. Aqui pra frente tem uma área onde vocês vão enfrentar um inimigo. Ele vai invadir o mundo de vocês aqui, né? Em Elden Ring. E é um inimigo muito forte, tá? Então não recomendo vocês pularem adiante aqui. Não agora no início, porque vocês ainda estão bem fracos. Mas não se preocupem. O samurai de vocês vai ficar muito, muito forte. Vem aqui e conversa com a Roderica. Eu acho que é assim o nome dela. Isso, Roderica. Chapeuzinho vermelho. Conversa com ela. Esgota todo o diálogo dela. Tá? Esgota todo o diálogo. Uma vez que você esgotou todo o diálogo com ela, você pode vir aqui. Nesta repartição. Tomem cuidado com esta mulher que está sentada naquela cama. Beleza? Aqui nesse espelho vocês podem mudar a aparência do personagem por completo. E não pagam nada. Eu disse tomem cuidado. Tomem cuidado por quê? Ela faz parte de uma quest também. Porém, ela vai abraçar o personagem de vocês. Se vocês aceitarem o abraço. Vocês ficarão amaldiçoados, digamos. Não é nada tão grave, mas não tem necessidade de abraçá-la também. Pelo menos não agora. Elden Ring é interessante que você jogue não só uma vez. Você jogue uma, duas, três. Faça o NG. NG1, NG2, NG3. O New Game, no caso. O New Game 1, 2, 3, 4. Jogue quantas vezes vocês quiserem. E cada vez você joga. Por exemplo, agora está jogando Samurai. Você pode redefinir os seus atributos lá na frente. E de repente começar com um mago, um templário, um cavaleiro. Então não precisa se preocupar agora nesta run de Samurai. Em fazer todas as quests e todos os NPCs. Conversa agora com este gigante, beleza? Conversa sobre Roderica. Esgota todo o diálogo com ele. Sobre as correntes nas pernas. Esgota novamente esse diálogo. Você é um prisioneiro. Esgota novamente esse diálogo. Pronto. Agora vai lá em... Aliás, vai lá na Roderica novamente. Esgota o diálogo com ela. Eu estou pulando o diálogo, é claro. Mas vocês podem prestar atenção, né? E você vai selecionar esta primeira opção. Contar a ela o que o ferreiro disse. Beleza? Pronto. Vai pulando o diálogo. Aliás, vai ouvindo o diálogo dela. Até esgotar. Volta para o ferreiro. Esgota o diálogo com ele. Novamente aqui sobre Roderica. Você cuidaria da Roderica. Vocês vão selecionar esta opção. É o que ela quer. Seleciona esta opção. E pronto. A partir daí, pronto. Não precisa mais ficar esgotando o diálogo desses dois. É só para adiantar um processo para vocês. E para a gente estar ganhando mais uma semente dourada. Aonde? Adivinha só. Na casa da colina, meu amigo. Isso mesmo. Vocês vão retornar agora para a casa da colina. E lá onde a Roderica estava. Vai ter um item. Que é uma semente dourada. A essa altura vocês já sabem. O que a semente dourada faz. Vamos descansar nesta graça. E aumentar a quantidade de frascos. Agora temos no total. Seis frascos. O que é ótimo. O jogo te dá inicialmente quatro. Agora temos seis. E até o final desta run. A gente vai conseguir sete no total. Beleza? A gente agora pode aumentar também. A quantidade de carga por frasco. Como eu expliquei. A lágrima de frasco. Que a gente pegou lá na igreja de Irte. A gente vai usar agora. Usar uma lágrima sagrada para aumentar a carga. Sim. Agora. A quantidade. É maior. Quando a gente usa. Os nossos frascos. Tanto para a vida. Quanto para. A mana. Eu vou dizer mana. Que seria ali. A parte mágica. Que a gente precisa para usar. Magia. Para usar. As habilidades das armas. Que seria aquela. Aquela barra em azul. Eu vou falar mana. Porque eu estou muito acostumado. A usar esse termo. Nos RPG. Beleza? Vamos descansar aqui novamente. E agora vamos dar continuidade. Agora. É uma das melhores partes. Desta run. Porque a gente vai encontrar. A nossa outra. Ushigatana. Ela é igual a essa. Que a gente tem equipada. A gente vai ter duas. Ushigatanas. Uma em cada mão. E aí. A gente vai ficar muito forte. Claro que esse é o primeiro processo. A gente precisa depois. Upar as nossas. Katanas. A gente vai fazer tudo isso. Nesta run. A gente vai upar as duas. A gente vai também colocar. Uma habilidade. Em uma delas. Então fiquem. Tranquilos. Abram o mapa de vocês. O mapa aí do jogo. E façam uma marcação. Bem. Deixa eu lembrar. Deixa eu lembrar. Porque. Faz algum tempo. Que eu não venho para essa localização. Mas é aqui. Façam uma marcação. Bem aqui. Tá. Ok. Feita a marcação aqui. Olha só. Vou deixar aqui para vocês. Com o zoom. E aí vocês podem dar uma olhada. Vou deixar o zoom aqui. Para vocês olharem melhor. Feita a marcação. A gente vai seguir até lá. Tá. Beleza. Está bem próximo aqui. Por isso. Esta bonfire aqui. Esta graça. Da casa da colina. Ela é muito útil. Porque partindo daqui. A gente pode ir em vários objetivos no jogo. Vamos seguir agora a marcação em azul. Beleza. Não esquece de quebrar essas caveirinhas com runas. Na verdade. Eu fiz a marcação errado. Peço desculpas. É um pouquinho mais para frente. Não é tão tão errado. Mas é aqui. Tá. Esta seria a marcação correta. Para não ter problema. Beleza. Vou deixar aqui para vocês. O que acontece. Nesta marcação. Tem uma entrada. De uma dungeon. Bem nessa porta aqui. Fica bem escondido. Tá. Se não fosse por este espírito aqui. Agachado. Acrocado ali. A gente não. Cara. Dificilmente. Perceberia. Não é mesmo. Mas aqui tem uma dungeon. Tá. E agora vamos descer. Catacumbas. Toque da morte. Prestem atenção aqui. Porque esta área pode ser um pouco. Incômoda. Se você. Resolver enfrentar os inimigos que tem aqui. Os inimigos não são tão fortes. São algumas caveirinhas. Só que elas se juntam. E elas. Têm que morrer duas vezes. Entendeu. Então. O melhor. Lance aqui. É você fazer o que. Enfrenta essa primeira. Cuidado. Que ela dá parry. Olha só. Quando você mata uma. Tem que acertar de novo. Se você não acertar de novo. Ela não morre. Vamos dar o golpe com o pulo. É muito útil. Contra essas caveiras. Olha só. Golpe crítico. Pronto. Olha só. Se você não. Dar mais uma lapada aqui. Com a katana de vocês. Elas vão retornar. Tá. Agora o que acontece. Vocês podem descer aqui embaixo. Pegar. Este liro do vale. E agora retornar aqui. Por trás. Tá. Pega essa entradinha estreita. E vai correndo. Só corre. Pega mais esses liros aqui. Se quiser. E a violeta do túmulo. E entra de novo. Nessa entradinha estreita. Pegou este item aqui. É a Ushigatana. Fechou? Não tem erro galera. Ainda bem que não mudaram. A posição. Pulou lá embaixo. Sobe a escada. Não vai lá reto. Sobe a escada aqui. A gente não vai enfrentar o boss dessa área. Não tem necessidade de enfrentá-la agora. Subiu a escadinha. Subiu novamente. E vai subindo. Beleza. Vai subindo. Vai subindo. Pega a direita. E pronto. Vocês agora estão retornando para o início onde vocês começaram essa danja. Pode sentar aqui nessa graça e descansar. Era só isso. Aqui a gente só veio pegar a Ushigatana. Agora o que acontece. A gente vai equipar a nossa outra Ushigatana. Pode ser aqui embaixo. Do lado do arco. Ushigatana. Agora nós temos duas. E vamos usar as duas. Beleza. Desta forma aqui. Você sempre a partir de agora vai usar as duas. Só que tem um detalhe. Muita gente por ser iniciante. Não ter muito conhecimento do gênero. Mesmo equipado com duas armas. Acaba usando só uma. Desse jeito aqui. Porque ela continua desferindo golpes com o R1 ou RB. Se você joga no mouse teclado com o clique do mouse esquerdo. E agora não meu amigo. Agora você tem que usar as duas. Nos consoles é no L1 ou LB. No PC é o botão direito do mouse. Fechou? E aí você vai usar as duas katanas. Olha só. Fechou galera? É assim agora que vocês vão jogar. O golpe com o pulo não é mais no RT. Não é mais no clique do mouse esquerdo. E não é mais no R2. Agora vocês vão pular. E apertar o botão direito do mouse. Ou o LB. Ou o L1. Se você joga em console. Desta forma. Esse agora é o golpe com pulo. Ideal. Para duas katanas. Fechou? Estou passando essas dicas. Serão bem úteis. Vamos seguir aqui. Olha só. Partindo da entrada da caverna. É só seguir aqui acima. Vai ter uma runa e alguns inimigos. Vamos enfrentar esses inimigos. Para testar as nossas duas katanas. Olha só. Esses inimigos aqui. É bem... Olha só mano. A velocidade que a gente ataca com as katanas. Olha. Cara. Não preciso nem falar nada. Vocês perceberam como ficou... Como ficou bom cara. Duas katanas. Olha só. Muito, muito rápido. Isso é só o começo. A gente ainda vai upar elas. E pegar uma habilidade corte sangrento. Muito apelona. Beleza? Que ótimo né. Agora temos nossas duas katanas. E claro. Deem uma boa olhada no samurai de vocês. Porque a partir de agora... Eu esqueci o que eu ia falar. Mas vamos lá. Beleza. Nesta próxima parte. A gente vai fazer o que? Melhorar as nossas duas katanas. Porque o que acontece? A gente tem duas katanas. Só que a gente quer começar bem. Entendeu? A gente não quer só começar. A gente quer começar bem. Para isso temos que melhorar as nossas katanas. Como a gente vai fazer isso? A gente vai... Farmar agora algumas pedrinhas de forja. A gente não precisa de muito. Porque a gente já comprou algumas. E pegou algumas também no caminho. Se vocês puderam perceber. A gente conseguiu quatro. Três a gente comprou com aquele mercador. Lá perto de Ljurna dos Lagos. Uma a gente conseguiu naquele monumento. Que o gigantão quebrou. Lembra? Cinco a gente conseguiu no gigantão também. Outras cinco a gente comprou com o mercador. E as outras a gente conseguiu. Uma aqui. Outra ali. Alguma. Um inimigo dropou. A ideia é que a gente precisa de vinte e quatro pedras de forja nível um. E quatro pedras de forja nível dois. Tá? Prestem bastante atenção. Vinte e quatro nível um. E quatro nível dois. Agora a gente precisa então de oito pedras. Se eu estou bem certo aqui na minha matemática. Precisamos de oito pedras de forja nível um. A gente vai conseguir aonde? De forma bem fácil e simples. Bem aqui. Nesse campo de mineração. Olha só. Aqui. Nesta bonfire. Nesta graça. Lago Aguil Norte. Bem do lado tem esse buraco aqui. Parece um buraco. Isso aqui é um campo de mineração. É bem ali que a gente vai. Fechou? Chamamos o torrent. Tomem cuidado. Porque é uma área um pouco alta. E lembre-se que o torrent sofre dano de queda. E ele pode até morrer. Então venham aqui pelo canto. Desta forma aqui. Contornando. E bom. Eu acho que aqui já está seguro para cair. Beleza? Aqui já está seguro. Show de bola. Agora segue até a localização que eu marquei. Cuidado. Porque tem um crab gigante. Eu acho. Bem ali do lado. E eles são muito fortes. Agora aqui o que acontece. Vocês podem... É o túnel de Lingrave. Aciona o elevador e volta. E deixa ele descer. Vai pela esquerda aqui. Rola. Na primeira entrada não vai ter nada. Mas na segunda vai ter. Aqui abaixo. Vamos pegar o item. E é uma runa dourada nível 4. Beleza? Saindo aqui. Peguem a esquerda. E vocês vão pular. Cai aqui nesse sobrado. Cuidado para não cair direto lá embaixo. Senão é morte. Cai aqui nesse outro sobrado. E agora sim pode cair tranquilamente. Tá? Beleza? Acende essa graça. Graça perdida descoberta. A gente vai matar uma porrada de inimigo aqui. Isso vai ser bom. Só tomem cuidado porque esses inimigos. Eles são duros como pedra. Literalmente. Então qual é a melhor maneira? Parece que eles são vulneráveis na cabeça. Mas eu não estou com flecha aqui potente. Então o que a gente vai fazer? Ataque de pulo. Deu ataque de pulo. Rola para trás. Ataque de pulo novamente. Rolou para trás. Espera ele golpear. Ataque de pulo. Esta é a forma mais eficiente de derrotá-los. Ao meu ver. E aí vocês vão pegar o que? Pedra de forja. Acabei de pegar uma pedra de forja aqui. Onde ele estava minerando. Fechou? Aqui mais uma vez. Agora tem aquele outro sentinela. Vamos chamar a atenção dele. Beleza? Toma uma bem na cara aí. Pulou. Acertou. Distância. Pega a distância. Rola para trás. E espera ele golpear. Toma cuidado com os golpes. Agora aqui nesse cabra. Mesma coisa. Golpeou. Pulou. Golpeou. Pulou para trás. Pronto. Pedra de forja. Mais uma. Vamos descer aqui. Tem mais uma pedra de forja aqui. Onde esse cara está minerando. Golpeou. Não tenta fazer isso aqui. Vou só demonstrar. Ficar atacando. Olha só. Não tem jeito cara. Ele vai te acertar. E a tua katana vai bater e voltar. É só pulando que você consegue dar um golpe eficaz. Mais uma pedra de forja. Aqui tem esse cabra. Dá só umas lapadas nele. Porque vai vir uns ratos ali cara. Na verdade eu deveria já ter pulado e atacado. Mas beleza. Tenta derrotar ele o quanto antes. Porque agora vai vir uns ratos. Olha só. Viu que uma coisa fedeu? Do meu lado. Mas beleza. Os ratos. Eles são fracos. Só que essas investidas que eles dão. Atrapalham. Porque o seu personagem. Ele meio que fica. Estagnado. Sabe? Olha só. Eles são uns inimigos muito fracos. Só que. São desgraçados. Rato. Cachorro. Lobo. Nesse jogo aqui. Eles dão umas investidas. E o seu personagem perde o equilíbrio. Ainda mais que a gente não usa escudo. Nem armadura potente. Nem armadura forte. Beleza? Matou os ratos. Agora vocês vão entrar aqui nesse túnel. E vai ter mais uma pedra de forja. Neste corpus. Pedra de forja nível 1. Continua andando. Vamos ver quantas que eu tenho aqui. Pegou? Pegou 24? Fechou. Pode sair fora, tá? Ah, beleza. Eu já tinha 24 antes de entrar. Não sei como. Mas vai, né? Você ficou farmando aí. Então nem precisa farmar aqui. Só aguarda pro próximo passo. 20 falta mais 4. Mas eu vou pegar até mais do que o suficiente. Porque eu sei que alguns de vocês vai tá lá com 19, 23. Vai faltar, né? Então vamos ver quanto que eu consigo pegar aqui no total. Agora aqui é a mesma coisa. Aliás, não. Aqui a gente vai... Porque ela tem uma passagem secreta aqui também. Chegou nesse próximo elevador. Pisa nele e fica aqui. Volta de costa, né? Olha só. Ali embaixo, pula. E deixa ele descendo, tá? Só cuidado com o timing. Não vai pular errado, né? E se matar. Agora vocês vêm aqui nessa outra região. Presta atenção. Quando ele tiver brasas naquela mochilheira nas costas dele. Quando tiver brasa. Quando você perceber que são brasas. Dispara uma flecha com fogo. E aí vai explodir, tá? Ó. Que ótimo. Causou dano naquele outro infeliz ali ainda. Ai, ai, ai. Ele ainda me causou dano de fogo também. Mas tudo bem. Ali embaixo tem mais um. Vamos estourar ele também. Pronto. Causou dano no outro também. Que ótimo. Vamos pegar aqui os itens que eles droparam. Olha só. Esse inimigo dropou uma pedra de forja. Muito bom. Mais uma pedra de forja aqui. E aqui o que que é? Pedaço de pedrilhante. Beleza. Não é pedra de forja, mas... Tudo bem. Lá embaixo tem aquele outro inimigo que explode. Olha só. Esse cabra não morre, mano. Já escapou duas vezes. Vamos dar uma B na testa dele. Pronto. Pedra explosiva, tá? Mais uma pedra de forja aqui. Outro elevador. Tem segredo? Eu acho que tem. Eu acho que todos eles tem, cara. Tem um segredo aqui à esquerda. Olha só. Então... Vamos fazer o que? Vamos acionar ele e voltar. Aciona o elevador e volta. E vamos pular aqui na esquerda. Mais um segredo, tá? Aqui vai ter uma pedra de forja sombria. Se eu não me engano. Em algum desses locais. Vamos continuar descendo. Olha só. Ali embaixo. Tem um corpse. Esse corpse tem uma runa dourada. E aqui abaixo uma runa... Aliás, uma pedra de forja sombria, número 1. Pedra de forja sombria... São para armas especiais. Armas de chefes. Ou armas especiais que você consegue no jogo, tá? Não serve para a nossa Shigatana. Mas é interessante pegar. Ok. Agora, aqui o que acontece? Chegamos aqui embaixo. Ali na frente vai ter um boss. A gente não está forte para enfrentar ele. Ele é um gigante de pedra. E vocês viram como eles são muito resistentes. Se a gente estivesse aqui com nossa habilidade corte sangrento. Esse gigante ia passar mal na nossa mão. Porque a gente ia causar muito dano de sangramento nele. Mas a gente não está com essa habilidade ainda. A gente vai pegar mais para frente. Então, só vamos aqui à direita pegar a pedra de forja. Beleza? Quantas pedras de forja eu tenho? 24. Fechou. Eu posso sair fora aqui agora, tá? Mas, por um acaso, você não tenha todas as pedras de forja necessárias. Vamos retornar aqui, então, no elevador. Que eu vou mostrar um outro local aqui. Nesta mesma... Nesta mesma catacumba. Eu não lembro se é catacumba o nome disso aqui agora. Aqui nesse campo de mineração. Eu não sei o nome disso aqui mais. Esqueci. Essa caverna, caverna. Nessa mesma caverna. É só fazer o back travel até a segunda... A segunda... O segundo elevador, né? Aquele que desceu, a gente subiu. E agora vamos descer. Pode pular aqui pela esquerda, né? Tem esse caimento. E mais uma vez. Pronto. Descemos. E agora vamos seguir reto. Esse era o propósito inicial da caverna. Só que a gente foi pelo local secreto primeiro. Aqui vai ter mais umas duas pedras de forja, se eu bem estou lembrado. Aquele dog é chato. Lembra esse dog. Rato. Sabe? Esses animais. Aqui eles... Eles dão investidas muito rápidas. Olha que legal. O cachorro ficou brilhando. E olha só. Era uma armadilha, né, cara? Eu ia me ferrar aqui com dois cachorros secos. Eu tenho uma raiva desses cachorros secos, mano. E ia ter mais esse minerador aqui com essa... Ai, ai, ai. Quase que me pegou agora. Com essa foice aqui de minerar. Não sei se é foice o nome disso aqui. Eu esqueci o nome agora, mas tudo bem. É... Não é aqui. Lá embaixo que temos. Vamos dar mais uma lapada nesse. Olha só. Quando você pega pelas costas é gostosinho. Mais uma. E agora... Fechou. Mais uma pedra de forja. E se eu não me engano tem mais uma bem aqui escondida. Sim. No total 26. Então aqui você vai encontrar quantos? Quantas, aliás. Você vai encontrar 10. Ou 9. Porque na realidade... Um inimigo dropou uma. Então você vai encontrar 9 aqui nesse campo de mineração. Nessa caverna, aliás, de mineração. Beleza, galera? Agora a partir daqui... É só retornar lá para o início da caverna. Pegando aqui esse elevador. E fazer o back travel até lá o início da caverna. Beleza? Dá para você matar o boys. E aí você vai retornar lá para o início. Sem ter que fazer esse caminho. Mas o boys é um gigante de pedra, como eu falei. E agora não dá. Não dá para enfrentar. Agora vamos lá para a mesa redonda. Falar com o ferreiro. Ele vai melhorar as nossas armas. Mas antes, não esquece de conversar aqui com a Rodérica também. Sabe por quê? Porque ela agora pode melhorar os seus espíritos. Pela canalização de espíritos. Lembra? Lá onde a gente pegou a nossa Ushigatana. Que eu falei. Pega esse livro do Vale do Túmulo. Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão lembrar. Se vocês voltarem aí na gameplay. Então, eu falei para vocês pegarem um. Porque aí vocês podem melhorar ainda mais a Água Viva. Só que eu não recomendo melhorar a Água Viva. Porque ela não é tão forte. Só que eu acho ela muito parceira. Eu me identifiquei com essa cinza aqui. Ela fica disparando nos inimigos. Chamando a atenção deles. Então, eu vou melhorar. Mas não recomendo. Porque existem... Cara, dezenas de cinzas de espírito que são melhores. Mas se você quiser gastar um Lírio do Vale. A gente pegou dois. Se quiser gastar um com ela. Fique à vontade. Beleza? Pronto. Agora o que acontece? Vamos aqui no Gigante. Aliás, no Ferreiro. Que gigante. Apesar dele ser bem alto. Na estatura. Vamos aqui em Fortalecer Armas. Só tem um detalhe. Vai gastar bastante runa. Então, você vai ter que garantir aquelas runas que você pegou. No cemitério. Nos mapas. Nas regiões que eu mostrei. Todas as runas que eu tenho aqui foram dropadas. Ou daquelas caveirinhas. Ou no cemitério que eu peguei lá. Ou naqueles locais que eu falei. Aqui tem uma runa. Aqui tem outra runa. Beleza? A gente vai usar aqui umas... Umas quatro. Umas quatro acho que está de bom tamanho. Acho que não precisa mais que isso. Olha só. Eu usei as minhas runas aqui. E fiquei com seis mil de runa. Eu acho que seis mil é o suficiente para melhorar as duas katanas. Se não for, ainda tem uma runa que vai salvar. Vamos lá. Fortalecer Arma. Pedra de Forja. Prestem atenção aqui. Melhora uma primeiro. Beleza? O Shigatana. Cuidado para não melhorar o arco. Se vocês perderem as pedras, vai ser difícil encontrá-las novamente. Você vai ter que farmar. Vai ter que ir para outras localizações. Beleza? E aí você não vai ter a minha ajuda nisso agora. Então as pedras que a gente pegou tudo aqui. Tudo que a gente pega aqui nesse vídeo. É para ajudar nesta gameplay. Pedra de Forja. Vamos usar aqui uma. Melhorou uma, né? Vamos agora na outra. Melhorou a outra. Cada uma ficou mais um. Escolhe uma delas. Mais dois. Escolhe a outra que está nível 1. Deixe as duas mais dois. Escolhe uma delas. Mais três. Aqui está mais dois. Agora você melhora para o mais três. E agora as duas estão mais três. Usa agora a pedra de Forja nível 2. Mais quatro. E agora faltou. Aqui está nível 3. Ir para o mais quatro também. Olha só. Sobrou 2.800 runas. Então 3.200 runas são o suficiente. Beleza? Para melhorar aí as suas duas Ushigatanas. Agora sim. Elas estão no mais quatro. Está muito bom para o início do jogo. Se você quiser melhorar para o mais cinco. Você precisa de oito pedras de Forja nível 2. Não é agora. Talvez na parte dois. Se tiver uma parte dois. Dependendo do desempenho desse vídeo. Do alcance dele. Se alcançar bastante visualizações. Se vocês gostarem. Tiver muitos comentários. Muitos likes. Aí eu trago uma parte dois. E lá eu vou ensinar como farmar a pedra de Forja número 2 e 3. Mas por enquanto é só. Agora vocês podem ver que os status aumentaram. Das armas ali. Agora as duas estão. 166 de ataque cada uma. Juntando as duas. Então obviamente esse ataque vai ser bem maior. Beleza? Agora elas estão upadas. Melhoradas. Até o mais quatro cada uma. O próximo passo agora. É a gente pegar um Back Travel. Ou um Fast Travel. Para Lago Aguil Norte. Beleza? É aquela graça que a gente. Acendeu. Logo após pegar a faca de amolação. Então. Marquem bem esse nome. Lago Aguil Norte. Vamos pegar um Fast Travel para lá. Vocês tem que prestar bastante atenção. Tá? Vamos abrir o mapa. A gente vai pegar essa estrada. A gente vai descendo por aqui. Tá? Descendo essa estrada. Passando pela ponte. Depois da ponte. Tem essa bifurcação. A gente vai pegar a esquerda. Na bifurcação. Descendo. 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 A gente vai descer até aqui. Vai ter uma graça por aqui. Quando a gente pegar essa graça aqui. A gente vai pegar. Esse caminho aqui. Que aqui tem um mapa. Beleza? Bem aqui. Tem um mapa. Fechou? Eu não vou marcar agora. Para não ficar tão confuso. Então a gente vai fazer o que? Descendo aqui a estrada. Bifurcação à esquerda. Vai descendo até encontrar uma graça. Encontrou a graça. Aí. É o próximo passo. Vamos descendo então. Em direção ao sudeste. Certo galera. Chegando aqui. Olha só onde é que eu estou. Bem aqui né. Na estrada. A direita vai ter uma graça. Vamos acender. Acende a graça. Se tiver algum inimigo te perseguindo. Aproveite para descansar nela. Se você quiser reabastecer também. Seu personagem. Descansa. Agora abre o mapa. E faz uma marcação bem aqui. Que aqui tem outro mapa desta área. Que é a Floresta Cabulosa. Aliás. Floresta Nebulosa. Floresta Nebulosa o nome. Vamos seguindo então. Em direção onde eu marquei. Só toma cuidado cara. Aqui tem um zurso. Mas. Um zurso fela mano. Sabe? Aqueles ursos ali. Eles não desistem. Enquanto não vê o seu personagem esmagado. Triturado. Deteriorado. Toma cuidado com esses ursos. Eu não estou falando daqueles ursos pequenos não. Estou falando daqueles grandão mano. Esses aqui ó. Igual esse que está. Arranhando essa árvore. Não se preocupe. Ele não vai fazer nada. Pode até pegar aqui do lado dele. Ai ai ai. Não era para ele fazer alguma coisa. Sai do jogo correndo. Bom. Ele não deveria fazer nada. Mas ele fez. Então toma cuidado. A sorte que eu já tenho ali. A manha de sair correndo do jogo. Já estou bem acostumado com essa mecânica aí. Pronto. Ele voltou para o local original dele. E onde eu marquei. Tem um mapa. Eu acho que agora ele não vai encrencar. Esse aqui é um mapa. A floresta nebulosa. Pega um mapa aí meu amigo. Pega esse mapa. Que eu estou com medo desse. Ah não. Mapa. Linkrave. Leste. Beleza. Mapa. Linkrave. Leste. E agora a gente tem a opção né. Da gente conseguir abrir o mapa. Eu só não estou conseguindo abrir agora. Por quê? Por causa que tem inimigo me seguindo. Que é aqueles mutantes ali. Agora a gente vai nessa árvore aqui. Vamos em direção. Ela está bem do lado. Então não precisa nem marcar. Porque aqui tem uma lágrima. Que a gente vai precisar na nossa gameplay. Para você identificar a árvore. Ela está bem aqui. Bem grandona cara. Olha só. É a maior árvore que tem aqui. E vamos ao redor dela aqui. É uma tervore menor. Aqui olha só. Aqui tem lágrima rachada com espinhos. E a lágrima de cristal transbordando verde. A gente pegou uma lágrima de cristal nó de força. Lá no início do jogo. Onde tinha aqueles gigantes. Zanzando por lá. Lembra? Agora a gente pegou mais duas. A gente vai usar uma destas. Que a gente acabou de pegar. Junto com aquela outra. E a gente vai preparar um elixir magnífico. Esse elixir. É como se fosse outro frasco. Para a gente poder usar no personagem. Que pode aumentar nossa vida. Nossa força. Nosso vigor. Nossa destreza. Entendeu? E eu vou ensinar isso tudo para vocês. No decorrer deste vídeo. Agora a partir daqui. A gente vai fazer o que? Agora a gente vai atrás da igreja de Marika. Pegar o elixir magnífico. E preparar o nosso elixir. Vou ensinar como é que funciona o elixir. Ele é ótimo. Para o jogo. E depois a gente vai pegar um talismã. Porque a gente tem um espaço vazio aqui de talismã. E os talismã. Eles ajudam o seu personagem no decorrer do jogo. Só que o talismã que eu vou pegar. Ele é muito OP. E ele está em uma área que poucos jogadores conhecem. Tem gente que zerou o jogo mais de uma vez. E não conhece essa área que eu vou mostrar para vocês. E não. Não é aquela área lá no início do jogo. É uma área muito secreta. E você vai descendo. 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 E chega lá. Tem um talismã muito OP. Que aumenta a defesa do seu personagem. Só que aumenta bastante a defesa. E depois disso. A gente vai. Pilhar 5 ou 6 cemitérios. E conseguir. 100 mil runas. 100 mil runas. Eu prometo para vocês. 100 mil runas. Com essas 100 mil runas. A gente vai. Melhorar os atributos do nosso samurai. E ele vai ficar muito OP. No início do jogo. Beleza? Próximo passo então. Faz uma marcação no mapa. Bem aqui. Aqui é a igreja de marca. É só ir nessa marcação. Fechou? E vamos lá meus amigos. Vamos lá. Galera. Eu queria aproveitar esse momento. Para pedir o seu apoio. Se você gostar desse vídeo. Se você gostar desse tipo de conteúdo. Coloque aí abaixo nos comentários. Coloca aí. Olha. Eu gostei bastante desse vídeo. Não esquece de deixar o like também. E por favor. Se inscreve no canal. Para dar aquela força. Beleza? Esse é o apoio que eu peço para vocês. Ok? Chegando aqui então. Na terceira igreja de marca. Vamos pegar aqui. Na frente dela. Uma lágrima sagrada. Para reforçar os nossos frascos. E aqui tem o elixir magnífico. Junto com uma lágrima de cristal carmezim. Beleza? Aproveitando que a gente está aqui nessa graça. Vamos tocar na graça. E vamos melhorar a capacidade. Não a quantidade. Mas a capacidade do nosso frasco. Aqui em frascos. Aumentar a quantidade de carga. Agora quando a gente usar o nosso frasco. Ele vai aumentar. Ele vai preencher ainda mais. A nossa barra de vida. E o que acontece? Acabamos de pegar então o que galera? Um elixir magnífico. Tá? Ele funciona. De forma semelhante. Com o frasco de lágrima. Cada vez que você toma o elixir. Ele fica vazio. Quando você volta numa graça. E descansa. Ele reabastece. Só que a gente tem que primeiro. Preparar o elixir. Como? A gente vai pegar. Esses cristais. Aliás. Essas lágrimas de cristais. Que a gente encontrou no jogo. E vai preparar aqui. Na graça. Tá? Em qualquer graça. Que você encontrar no jogo. Você pode preparar o elixir magnífico. Aqui em misturar elixir magnífico. Vamos apertar. Tem dois espaços. Vamos escolher o primeiro. Lágrima de cristal. Transbordando verde. Que a gente pegou no pé da térvore menor. E o segundo ingrediente. Ou segunda lágrima. Vai ser. O nó de força. Porque vai aumentar a força do personagem. Tá? Eu sei que o personagem. Ele trabalha mais com destreza. Mas a força também. Faz parte ali. É. Do status da nossa arma. Tá? Da escala da nossa arma. Nossa arma também escala com força. Beleza? Então vamos colocar aqui. A lágrima de cristal. Transbordando verde. E a lágrima. Nó de força. E aí o que acontece. Se você vai. Usar né. Deixar aqui. No seu inventário. Melhor nessa repartição. Onde fica o acesso rápido. E você vai tomar. Prestem atenção. Na força do meu personagem. Tá 12 né. Quando eu tomar. Olha só. 12. Quando eu tomar. Além de aumentar. O meu vigor. Que seria a estamina. Vai aumentar também a minha força. Olha a estamina. A estamina aumentou né. E aumentou também a minha força. De 12 para 22. 10 pontos eu ganhei de força. Beleza? Que o foco aqui do samurai. Já é destreza e arcano. Só que. Se você vir aqui. Nos atributos. Da sua Ushigatana. Você vê que ela. Escala com força e destreza. O mesmo tanto. Sendo assim. Faz. Faz sentido. Você aumentar a força do personagem. Também. Em algum momento. E isso vai aumentar o dano da sua arma. Enquanto ele estiver ativo. Você vai ver que tem esse efeito no personagem. Ao redor dele né. E agora. Eu estou causando mais dano. E o meu vigor aumentou. Sendo assim. Eu posso correr mais. Posso rolar mais vezes. Né. Desferir mais golpes. Entendeu? E quando. Gastar. Você não pode usar mais. Porém. Você. Vai aqui na graça. Descansa. E o Elixir. Reabastece. Fechou galera? Então está aí. Mais uma explicação. Bem útil. Sobre o Elixir. Agora. A gente vai atrás daquele. Bendito. Talismã. Muito OP de defesa. Que está em uma área. Muito escondida no jogo. E sinceramente. Tem que tirar o chapéu. Para o cara que descobriu. Esse local. Eu não sei. Se ele descobriu. Com aplicativo. Tem os aplicativos. Que mostram a localização dos itens. Ou se for por conta própria. Só que é um local. Muito difícil de achar. Partindo aqui da igreja de Marca. Por trás dela. Tem. Esse banhado aqui. E no final desse banhado. Tem um portal. Beleza? Ative esse portal. Viajar para outra localização? Sim. Vamos viajar para outra localização. Ativando esse portal. Chegando aqui. O nome desta região. É Fenda da Dragoa Grey Wall. Olha. Não mexe com aquele inimigo ali. Vira aqui. Nesta. Vira de costas. E abre. Esta enorme porta. Porque vai ter uma graça. A gente vai acender essa graça. Porque depois. A gente vai retornar aqui. Para pegar as nossas 100 mil runas. Tá? E não se preocupe. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma artimanha. Tipo. Agora vocês vão pegar 100 mil runas. Mas vocês vão ter que matar mil inimigos. Ou vocês vão ter que derrotar o chefe mais forte do jogo. E o. Entendeu? Não. Eu não vou fazer pegadinha com vocês. Vocês vão conseguir mil runas fácil. Vai exigir apenas um tempinho. Em que você vai ter que ficar desferindo. Golpes ali. Mas é fácil. É easy. Melzinho na chupeta. Tá? Aqui o que a gente pode fazer. Para adiantar o processo. E a gente conseguir mais uma semente dourada. Para poder conseguir. Sete frascos. Chama o torret. E passa por trás. Aliás. Pelo lado desse. Gentil cavaleiro. Ele não vai fazer nada. Vai descendo. Vai descendo. Vai descendo. Toma cuidado com esses inimigos pequenos aqui. Esses. Duende. Ou anão. Eu não sei. Aqui debaixo da árvore reluzente. Vocês já sabem. Semente dourada. Agora retorna. Retorna. Até a graça que vocês acenderam. Dentro daquele. Castelo. Não é um castelo. Não sei o que é isso aqui. A princípio. Esse inimigo não vai incomodar vocês. Desde que vocês não incomodem ele também. Pronto. Santuário bestial. Agora aqui nesta graça. A gente vai descansar. E em frascos. A gente vai aumentar o número de frascos. Agora a gente usa duas sementes douradas. Uma que a gente pegou com a rodérica lá. Na mesa redonda. E agora essa outra segunda. Adicionado uma carga de frascos. Agora temos sete no total. Sete frascos no total. Porém. Agora eu vou recomendar o que? Você deixar uma pelo menos para mana. Porque a gente vai depois pegar uma habilidade para a nossa katana. E a habilidade consome mana. Consome esse frasco azul. Então eu recomendo que você deixe um para reabastecer também. Beleza? Então vamos deixar seis um. Está ótimo. Para o início do jogo está legal demais. Não esquece de abrir o inventário. E equipar. Aqui a lágrima. Cerulia. Cerulia. Beleza? E no terceiro lugar o elixir magnífico. Agora vamos atrás do talismã. Que eu prometi para vocês. Que é um talismã muito difícil de ser encontrado. E muito AP. Partindo daqui então. Peguem a direita. E tomem bastante cuidado. Tomara que vocês tenham uma boa coordenação motora com os dedos. Aqui onde tem essas águias. Elas estão olhando para baixo. Pois é. Porque aqui embaixo. Dá para descer. Eles vão descer aqui. Exatamente como eu estou fazendo. Façam exatamente como eu estiver fazendo. Desce com calma aqui. Pronto. Com calma. Gira o torrent com calma aqui. E vai descendo. Agora tem que descer ali na frente. Olha só. Naquele galho. Não escorrega. Quase escorregou. Que medo. Beleza. Ali na frente. Agora naquela outra construção. Show de bola. E agora? Aqui eu acho que não tem nada. Tão interessante. Então podemos já ir para a próxima parte. Que é aqui. Chegando aqui vocês podem. Tomar cuidado. Coordenação motora. Fazer isso aqui. Pula para esse outro lado. E aqui agora temos que descer. Pode descer em qualquer um desses lados. Para descer a gente vai fazer o que? Aliás. Eu nem precisava ter vindo para cá galera. Era só descer direto aqui. Mas beleza. Para descer aqui. Eu acho. Que sem o torrent é melhor. Eu acho que sem o torrent é melhor. Faz isso aqui. Devagar. Pronto. Olha só. Causou dano. Beleza. Toma um frasco. Agora sim. Temos que chamar o torrent. Tem alguns morcegos aqui. Eles são mais fortes. Do que aqueles outros morcegos no início do jogo. Vamos cair aqui. Descendo aqui. Cai aqui também. Causou dano né. Não tem problema. Vamos derrotar esse morcego. Olha só. O HP dele é. É maior. Tem outro morcego. Caramba. Ele me matou com hit cara. Eu não esperava por essa. Eu não esperava por essa. Que droga. Facilitei demais para o inimigo aqui. Falha minha. Estou aqui novamente né. Deixa eu recuperar a minha dignidade. Que eu perdi aqui por causa desses morcegos. Não tentem enfrentar esses morcegos tá. Porque eles estão muito AP. Eu acho até que eles foram bufados. Eles não eram tão fortes assim. Eu sei que eles eram mais fortes que os. Outros morcegos comuns. Mas aqui. Caramba cara. Muito forte. Beleza. Então vocês vão descer aqui. Igual eu fiz. Tá. Vai descendo aqui. Toma cuidado. Desce por aqui. Pelo ladinho. Olha só. Vai fazendo esse trajeto que eu estou fazendo. Quando chegar nesse outro lado aqui agora. É pegar. Aquele outro lado ali. Entendeu. A gente vai ficar fazendo assim. Pulando de um lado para o outro. Então toma cuidado. Coordenação motor aqui. Olha. Pulou aqui. Desce com o torrent aqui. Beleza. E assim vai. Olha. Pronto. É assim mesmo que a gente vai descendo. Beleza. Pronto. Caímos aqui embaixo. Eu acho que agora não precisa descer mais. O que é ótimo. Mas. Aliás. Eu acho que a gente vai ter que descer mais ainda. Mas vocês entenderam como é que faz para descer né. É ir pulando nesse sobradinho né. Nessas beiradas. Vai pulando de beirada em beirada. Não. Acho que não vai precisar descer mais. Aqui tem uma adaga. Cinquidia. Cinquidia. Eu não sei como é que se pronuncia isso. Cinquidia. Essa adaga não é tão interessante. Ainda mais para nós. Samurais. Porém se você equipar ela. E usar a habilidade dela. Você consegue o passo ágil. Isso aqui em áreas que tem lodo, veneno, lama. Pode te ajudar a se deslocar facilmente tá. Sem ter que ficar andando dessa forma assim. Todo emperradão né. Em algumas áreas com veneno, lodo. Beleza. E aí você pode usar a habilidade dela. Que é o passo ágil. Isso aqui é ótimo para o PVP. Para usar como backstab. Mas para a nossa run não tem necessidade. Então. Vamos deixar quieto. Tá. Agora aqui galera. Não precisa descer mais não. Eu acredito que não. Partindo daqui. Vamos até o final. E aqui está o item que a gente precisa tá. Talismã de escudo com brasão de dragão. Então o local. É um local meio ferrado de encontrar. Como vocês podem ver. Um local meio ferrado de encontrar. Tem esses morcegos. E eu acho que eles foram bufados. Porque. Eu já vim aqui outras vezes. Anteriormente. Antigamente. E cara. Que eu bem me lembro. Não era tão forte o ataque deles. Tá. Então toma cuidado. E agora o que acontece. Se você não conseguir abrir o mapa. Para pegar o fast travel. Faz aquele esquema né. De fechar o jogo. Tá. Fecha o jogo. E aí os inimigos vão retornar para o local original deles. E vocês vão pegar um fast travel. Vai ser para a terceira igreja de Marika. Marquem bem. Terceira igreja de Marika. Chegando na terceira igreja de Marika. A gente vai fazer quatro marcações. Porque a gente vai pegar quatro. A gente vai pilhar quatro cemitérios. A gente vai se encher de runa. E depois disso. A gente vai então conseguir as nossas 96 mil runas. Totalizando 100 com essas runas de cemitérios. A primeira marcação é aqui. Número 1. Número 2. Número 3. E número 4. Fechou? 1, 2, 3 e 4. Deixa eu mostrar para vocês novamente. Número 1 fica bem aqui em cima. Da igreja de Marika. Olhem só. Prestem atenção. Vou dar um tempo aí para vocês. Marcarem no jogo de vocês. Número 2 é bem do lado. A número 3 é aqui. Mais para baixo. E número 4 aqui. Cada marcação dessa é um cemitério. Vamos começar então pelo número 1. Eu já deixei na sequência. Para ficar bem fácil de entender. A primeira é o número 1. Vamos subir aqui. Em direção ao número 1. Olha só. Fica de olho na bússola. Aqui à direita tem uma entrada. E vai ter um vórtice espiral. Aliás, uma fonte espiral. Essas fontes espirais servem para a gente poder saltar com o torrent. E além do mais, elas não dão dano de queda. Então você pode saltar aqui. Pode cair tranquilamente que não tem dano de queda. Beleza? A gente ainda não chegou onde a gente quer. Agora a gente vai subir por aqui. Vai ter alguns lobos. Pode ignorá-los. E agora aqui a gente vai pegar esse caminho. Por cima. Não chegou. Que isso? Não chegou, meu amigo. Que mentira. Vamos lá de novo. Pegou aqui essa segunda fonte espiral. Agora chegou. Beleza. Chegou aqui. Agora é só descer. Olha só. O cemitério está ali à frente. Não vá por aqui. Está muito alto ainda. Por aqui já é mais seguro. Por aqui já está bem mais seguro. Olha só. Pronto. E agora o que é? Pilhar. Pilhar. Né? Esse primeiro cemitério. A gente vai pegar quatro aqui. Depois mais um. Totalizando cinco. Se não me engano deve ter até seis cemitérios, cara. Eu sei que é muito cemitério. É muita runa. Isso aqui é tudo gratuito, velho. Você não precisa matar ninguém. Você não precisa enfrentar nada. Nem avançar. Nem concluir nenhuma missão. Para chegar nesse local. Então essas runas todas gratuitas. Dá uma boa olhada. Ver se você pegou todas. Não deixa nenhuma para trás. Será desperdício. Agora vamos para o número dois. Que já está aqui na frente. Só que. Mais uma vez. Coordenação motora. Cuidado aqui. Tá? Cuidado aqui. Ai, ai. Quase que eu caí. Quase que eu caí. Fiquei nervoso. Coordenação motora. Olha só. Agora aqui mais uma. Ali em cima. Tem que virar bem o torrent. Pronto. Agora acabou. Aê. Pronto. Agora está de boa, galera. Olha só. Vem pulando aqui. Eu fico meio apreensivo. Na moral mesmo. Eu fico meio apreensivo. Porque, poxa. Cair lá embaixo. Morrer. Tem que voltar tudo de novo. É chato. Então tá. Segundo cemitério. Vai pilhando. Todas as urnas gratuitas para vocês. Só pegar. Vai pilhando, pilhando. A terceira já é um pouco mais longe. E o que acontece? Recomendo vocês pegarem o Fast Travel Lago Aguilnorte. Tá? Do que ir lá a partir desse ponto que a gente está. Pega esse Fast Travel. Que é melhor. Beleza? Partindo daqui. Não está de noite. Está de dia. Então pode passar tranquilamente pela ponte. Sem ter perigo do cavaleiro aparecer. Se bem que agora. Eu acho que você já consegue enfrentar esse cavaleiro. Tá? Com as espadas aí. Com as duas Shigatanas. E no nível 4. Cada uma. Vocês conseguem se enfrentar de boa. Até esses inimigos de espadão aqui. Eu acho que já está mais fácil de matar. Vamos ver. Vamos fazer um teste aqui. Ó. Errei. Tudo bem. Não tem problema. Olha só. Toma cuidado que ele é forte. Ele é muito forte. Errei de novo, mano. Vou matar o cavalo dele antes dele. Aí. Foi. É. Não teve dificuldade. Opa. Foi seco, tio. Para acertar aí a... A lança. Caveirinha, né? Vamos descendo aqui então. Vai ter esses gigantes. Carregando aquela carroceria. E tem um baú nela. Só que você só consegue acessar o baú depois. De matar os gigantes. Vamos então em direção ao nível... É o número 3, né? Que é a marcação de número 3. Está brilhando ali no mapa. Está na bússola de vocês. É só seguir. Vamos seguindo aqui. Outro cemitério. Está cheio de lobinho aqui, cara. Se quiser enfrentar, enfrenta. Se quiser ignorar, ignora. Tá? Eu só vou ignorar mesmo. Agora vamos para a marcação de número 4. Já está aqui perto também. Só descer. Vamos descendo aqui. Mais um cemitério com mais lobinhos. É o último cemitério. Aliás, tem mais um cemitério ainda. Mas é o último das nossas marcações. Esse cemitério aqui. Não gasta essas runas. Não vende e não faz nada, tá? Não precisa nem dizer isso, né, galera? Pegar item. Cara, é muita runa, mano. Minha nossa. É muita runa. Esses lobos até que estão sossegados demais, ao meu ver. Beleza. Agora... Vai descendo aqui. Nessa mesma direção que eu estou. Olha só. Direção nordeste, tá? Vai descendo aqui. Nordeste. Vai ter uma graça aqui do lado. Depois a gente vai usar essa graça. Não agora. Mas depois, tá? Para a gente poder estar pegando a nossa habilidade corte sangrento. E aqui vai ter essa graça. Eu vou abrir o mapa para vocês. Não se preocupem. O mapa vai ajudar a identificar onde é que está essa graça. Então aqui é a graça Forte Height oeste, beleza? A gente veio aqui desse cemitério. E chegou até aqui. Acende essa graça. Só que agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um back travel. Lá para a igreja de L. Não. Perdão. A gente vai fazer um back travel lá para a graça do primeiro passo. Onde está aquele NPC varré da máscara branca. Então vamos para a graça do primeiro passo agora, beleza? Acendeu a graça aqui do Forte Height oeste. É só agora ir para a graça do primeiro passo, fechou? A gente vai pegar um item lá que vai ser importante para a nossa próxima jogada aqui agora. Chama o torrent. E pega por detrás aqui da capela. Tá? Pega por detrás dessa capela. Novamente, onde tem essas águias aqui. Lá na frente, galera, eu vou tentar dar um zoom. Tem uma fonte espiral. Tá vendo lá? Vou dar o zoom, tá? Vocês vão cair bem lá. Beleza? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Pode cair que vocês não vão morrer. Beleza? Mas olha só, maneiro, né? Caindo aqui, pega a esquerda rapidamente. Pega esse item que está aqui nesse corpus. É um pé de galinha. Pega esse pé de galinha dourado. Volta aqui para o vórtice. Aliás, para a fonte espiral. Eu sempre confundo o nome. Cai nessa outra aqui. Pega essa outra. Cara, isso é muito maneiro. E volta. Chegando aqui. Agora vocês vão abrir o mapa de vocês. E a gente vai lá para cima do mapa. No Santuário Bestial. Lá onde a gente acendeu aquela graça. Onde a gente pegou o nosso talismã. Inclusive, eu peguei o talismã e não equipei, né galera? Poxa, que falha. Mas tudo bem. Agora eu posso mostrar para vocês como é que funciona o talismã. Aqui temos um espaço aberto para equipar um talismã. Depois da gente matar um boss aqui no final deste vídeo, a gente vai poder usar dois talismã. E aí eu vou pegar o segundo talismã para vocês também. Não se preocupe. Agora o primeiro talismã a gente vai equipar, que é o talismã de escudo com brasão de dragão. O que o talismã faz? Ele aumenta muito a defesa do personagem para dano físico. Ou seja, esmagador, cortante e perfurante. Dano mágico, dano de fogo, dano de relâmpago, sagrado não. Mas qualquer dano físico vai ser diminuído. A gente vai ter essa negação de dano maior. Por exemplo, no padrão eu tenho 17 mil de dano, de negação de dano, 18 mil, 23 e 18. Olha quanto vai aumentar quando eu equipar. Olha, mano. Aumenta para caramba a defesa do personagem, a negação de dano dele. Então é um talismã muito OP para o início do jogo. Ele já está equipado. Depois a gente vai conseguir outro slot e outro talismã. Antes de acabar essa run. Beleza? Pronto. Expliquei como é que funciona o talismã. É só deixar ele equipado ali e você já está com defesa a mais aí com o seu personagem. Olha só. 25 mil, 26, 31 e 26. Beleza? Isso aqui é ótimo. Agora vamos fazer o que? Vocês podem perceber que lá nos stats do personagem, embaixo do vigor, está aparentando aquele ícone de status dizendo que a minha defesa está elevada. Beleza? Agora vamos pegar um fast travel lá para cima no santuário bestial. Beleza? Onde tinha aquele gentil cavaleiro que eu falei para vocês. Gigante. Onde a gente pegou uma semente dourada. Bem aqui, tá? Agora o caminho é diferente, galera. Agora a gente vai pegar aqui a esquerda desse malucão aqui e vai descendo. Vai descendo, vai descendo. Agora ele acordou. Agora ele ficou pé da vida. Ele vai vir atrás. Só corre. Só corre. Se vocês quiserem acender essa graça, só acender mesmo, porque lá na frente tem um dragão. Tá? Olha só. Ele está só esperando você dar bobeira ali para ele pegar e te fritar. A gente vai pegar o que? A gente vai voltar e pegar aqui à direita. Subindo aqui. A gente vai descendo, passando por essas colunas de pedra. A gente vai descendo por aqui. Vai descendo, vai descendo. Pega bem o trajeto que eu estou fazendo para fazer igual. Desce aqui tranquilamente com o torrent. Agora vai ter uma estrada. Chegou nessa estrada? Cuidado, porque está cheio de armadilha. E cheio desses inimigos duendes, esses anãos. E eles causam dano alto. Esta área, nem preciso dizer, né? É uma área muito avançada no jogo. Era para você chegar aqui só quando você estivesse muito avançado. Então, por isso que os inimigos aqui são muito, muito fortes. E agora tem essa ponte, tá? Olha, essa é a região correta aqui. A gente saiu daqui, acendeu a bonfire aqui. E agora está descendo por aqui. Estou mostrando para manter perigo de vocês errarem a localização. Fechou? Chegando aqui, galera, vai ter essa graça. Acende, obviamente. Caso você queira explorar essa área mais tarde, né? Você pode vir explorar. Tem muita coisa aqui. Inclusive, aqui dentro dessa torre tem uma pedra de memória. A pedra de memória faz com que você consiga aprender mais um feitiço. Você ganha mais um slot de feitiço para o seu personagem. E como é que você pode chegar lá? Tem uma sacada aqui. Deixa eu até pegar aqui a minha flecha de pedrilhante. Aqui é uma sacada, tá? Nessa sacada aqui, é a entrada para essa torre. Porque a porta está fechada, está lacrada. Você pode pegar esse vórtice. Essa espiral, essa fonte espiral e cair ali, beleza? E aí você vai subir lá, vai ter um baú. Você pega essa pedra de memória que vai te dar um espaço a mais no inventário para conseguir magia, milagre, beleza? Eu vou pegar agora. Não importa para a nossa run. Mas eu vou pegar agora só para ensinar como é que faz, beleza? Olha só, caí bem aqui, né? Torre pedrilhante de Lene, beleza? Não tem muita dificuldade, vamos subindo. Digamos que mais para frente você queira fazer uma build ali, sei lá, uma híbrida, né? Um samurai com fé. E aí você vai precisar de alguns milagres, né? Milagre de restauração, milagre de proteção, milagre que aumenta a força. Então quanto mais slot você tiver de magia e de milagre, melhor. Então com essa pedra de memória você ganha mais um slot gratuitamente no jogo, beleza? Agora sim vamos voltar lá para a fonte espiral. Chegando agora na fonte espiral é só chamar o torrent e pular. E aqui bem na reta de vocês, adivinha só, mais um cemitério cheio de runas. Esperando alguém pilhar. E claro, somos nós, não é mesmo? Vamos pilhar aqui então. Não tem muita aqui, mas compensação essas são de níveis maiores. Agora a gente vai seguir em direção a essa térvore menor, tá? É só seguir reto, não tem erro. Vai seguindo, vai seguindo. Quando você chegar aqui próximo a essa árvore, pega a esquerda e contorna ela. Evita aquele inimigo ali na frente, aquela árvore putrificada. Ok? Vai aqui pelo lado, contornando ela. Contorna essa térvore. Atrás dela vai ter mais uma fonte espiral. Ok? Chegou na fonte espiral, pula. Vai seguindo reto até chegar naquele forte que tem aqui em cima. Tá bem na reta de vocês. Ali vai ter uma graça, a gente vai acender a graça. E a gente vai conseguir agora as nossas cem mil runas. Fácil, fácil, fácil. Melzinho na chupeta. Acendeu a graça? Certo. Agora sim, a gente acendeu a graça. O nome dessa graça é Forte Faro. Marque bem. Aqui abaixo tem um dragão. A gente vai matar o dragão. Muito simples, muito fácil. A gente é samurai. A gente tem arma que causa sangramento. O efeito passivo dela é causar hemorragia. E é o que a gente precisa para derrotar esse dragão. Porque se a gente não tivesse uma arma que causa hemorragia, seria demorado, acho que ia levar uma hora para matar esse dragão. Agora com essa arma a gente leva alguns minutinhos, poucos minutos. E tem um detalhe. Para você conseguir 96 mil runas matando ele, você precisa pegar aquele item que eu peguei, né? O pé de galinha lá. Mas não usa agora, por favor. Não usa agora o pé de galinha. Deixa só no slot aqui, olha só. Deixa ele aqui, mas não usa. E para não ter perigo de você usar errado, nem deixa em cima dele. Deixa aqui no frasco de lágrima, tá? A gente vai usar ele só quando a vida do dragão estiver bem reduzida. Então sim, isso aqui é um dragão. A gente vai matar o dragão e pegar 96 mil runas. E com as runas dos cemitérios que a gente farmou e pilhou, vai dar mais de 100 mil runas aí para a gente aumentar os atributos do nosso samurai. Chegou aqui, não tem muito segredo. É só dá-lhe. Tá? Olha a vida dele. Presta atenção na vida do cara. Se você não tiver uma arma de sangramento, vai levar uma hora, cara, isso aqui. O bom da arma de sangramento é o quê? Que em um determinado momento ela vai causar sangramento, correto? E quando isso acontecer, você vai dar uns 13 mil de dano. Olha só. Entendeu, galera? É isso que vocês vão fazer agora. Quando a vida do dragão estiver bem reduzida, eu vou voltar com vocês. Aí sim a gente vai usar o item, o pé de ave lá. Porque aquele item faz o quê? Quando a gente está com ele ativo, quando a gente consome ele, ele aumenta a aquisição de runas, entendeu? Por algum tempo limitado. Que medo, mano. Eu já ia dizer, será que mexer nisso aqui também? Será que nerfar isso aqui ou bufar? Eu pensei que aquele dragão que está lá embaixo tem outro dragão lá embaixo. Tem dois dragões, aliás. Eu pensei que ele estava vindo para cima de mim, mano. Eu fiquei com medo aqui agora. Mas ele está bem ali sim, na frente. Mas ele não vai vir aqui, não. Então vamos acertar o dragão. E quando a vida dele estiver reduzida, eu volto para a gente consumir o pé de ave. Que vai aumentar as runas que a gente vai adquirir aqui quando a gente matar o dragão. Beleza? Então vamos lá. Certo, galera. Agora reparem na vida, na quantidade de vida que está o dragão. Está só um bloquinho ali, né? Agora sim é a hora da gente consumir o pé de ave. Ok? Pronto. Já está ativo. Agora quando a gente matar ele, a gente vai ganhar uma porcentagem maior de runas. em cima que ele dropa, né? Das runas que ele dropa. A gente ganha quando matar ele. E falta pouco, hein? Falta pouquinho para o bicho se entregar e a gente conseguir aí as nossas 100 mil runas. Olha só. Acabou. Daria para você ir correndo lá na bonfire nesse exato momento que ele morre com o torrent e voltar. Só que, cara, eu acho que isso foi corrigido, né? Por quê? Deixa eu fugir desses dragão aqui, mano, que eu estou com medo. Imagina eu morrer com o hit do dragão. Tá, ganhei 5 corações de dragão, como vocês podem ver. Eu ganhei 5 corações de dragão. E também ganhei 100 mil runas, tá? 96 mil runas. Eu já tinha 4 no inventário. Pronto. Agora aqui eu estou sossegado. O que eu estava dizendo é o que acontece. Quando você dá aquele último golpe e você percebe que ele morreu, você pode com o torrent correr nessa graça, descansar nela. E aí você vai ganhar 96 mil runas e pode ter a sorte de retornar e o dragão está lá. Então você pode ficar farmando runas em cima dele. Só que eu acho que isso foi corrigido. Entendeu? Mas se você quiser tentar, só toma cuidado para não ferrar com tudo e perder aí as 96 mil runas. Olha só, galera. 100 mil runas. Detalhe agora aqui é bem simples. A gente vai usar as nossas runas para aumentar os atributos do personagem. Então vamos usar todas as runas que a gente já pegou aqui no jogo. Todas, tá? Vamos aqui em inventário. Vai em usar selecionado, né? Usar número selecionado. E aí a gente pode selecionar ali 5, 3, em vez de uma por uma, né? Senão vai demorar demais se for uma por uma. 122 mil runas. Moleque, isso no início do jogo. Ninguém sonha com isso. Um cara que é iniciante, que vai começar o jogo agora, e por exemplo, não tem esse guia para se orientar, para ele é um sonho, mano. 122 mil runas para você gastar em atributos de personagem. Você vai poder deixar o teu personagem overpower, tá ligado? E agora, aqui é um negócio muito importante. Por quê? Subir de nível. O que acontece? A gente é um samurai. Então a gente vai ter que investir no que é mais apropriado para o samurai, que seria destreza e arcano. Arcano por causa do sangramento, tá? A gente vai pegar uma habilidade que causa muito dano de sangramento. E se mais para frente a gente quiser pegar uma habilidade ou uma katana melhor, digamos, essas katanas aqui, eu posso ser bem sincero, dá para você zerar o jogo com elas, tá? Só aumentar elas até o nível 15 e pronto. Dá para zerar com elas tranquilamente. Eu já fiz uma run aí, aliás, eu já zerei com essas duas katanas. Mas existem outras katanas, katanas longas, ok, de uma mão, e elas precisam que você tenha um bom arcano, né? Para você causar mais dano de sangramento. Então eu recomendo que você use sabiamente os seus pontos de atributo. Recomendo colocar 20 em vitalidade, que vai aumentar a vida. 15 em fortitude, que vai aumentar o vigor ali um pouco. E coloca pelo menos uns 10 em destreza, para ficar 25, tá? Aliás, dá para meter até um 30 aqui em destreza. Olha só. Colocando um 30 em destreza aqui, está ótimo. Ou um 25. Eu vou colocar 30, mas eu recomendo para todo mundo. 20 em vitalidade, 15 em fortitude, e 25 em destreza. E aí o resto, vai sobrar chover. Vai sobrar 9 pontos. Esses 9 pontos, você pode colocar em arcano, se você quiser aumentar o dano de sangramento, mas agora no início até não é tão interessante. Se você quiser arrumar em mente, não precisa, bom, não tem necessidade de mente agora também. Se você arrumar tudo em vitalidade, pode arrumar, vai ficar com o HP bem alto. Então, eu vou deixar aqui 20 em vitalidade, 19 em fortitude, e 30 em destreza. Fechou. É isso aqui que eu vou fazer, tá? Se quiser copiar, fique à vontade. Se quiser fazer do teu jeito, fique à vontade também. Pronto. Olha só. Agora eu estou com uma vitalidade maior, e também com vigor maior. E o dano das minhas katanas estão maiores também, né? Mais dano, porque eu aumentei a destreza. E quando eu tomar o elixir magnífico, também vai aumentar o dano da arma. Porque também aumenta o meu atributo de força, né? Então, ficou tudo funcionando de forma perfeita. Tudo muito bem... Bem feito. Beleza. Agora sim, com os atributos aumentados, agora é hora da gente pegar a nossa habilidade. Para isso, a gente vai pegar um fast travel até o forte height oeste, beleza? Todas as áreas aqui que eu desbloqueei, eu desbloqueei com vocês. Então, vocês têm todas as bonfires aqui, né? Todas as graças disponíveis. Vamos para o forte height, esse é o nosso próximo passo. Chegando aqui na graça, é o seguinte, chama o torrent e vem subindo, tá? Vem subindo, vem subindo. Sobe aqui, beleza? Cuidado, né? Com esses inimigos. Aqui vai ter uma semente dourada, podem pegar. Pega a semente dourada e preste atenção no que vocês vão fazer aqui agora. Pegou a semente dourada? Cuidado, está cheio de inimigo e tem esse inimigo grandalhão aqui. Passa por ele aqui, não precisa enfrentar agora. Vem subindo, vem subindo. Ele vai te seguir, todos os inimigos vão te seguir aqui dentro e aí é a hora de usar o quê? Usar aquele esqueminha, né? De sair do jogo. Só que antes, mata esse cara aqui. Mata esse cara aqui e agora chega aqui. Sistema, salvar o jogo e sair. Aí quando retornar para o jogo, vai aqui agachadinho mesmo, beleza? Vai agachadinho aqui na manha. Dá um backstab nesse maluco aqui. Manda ele zarpar. Mata esse outro inimigo aqui. E agora aqui, o que acontece? Esse cavaleiro é muito forte. A gente não ia conseguir enfrentar ele porque ele tem essa habilidade apelona que a gente quer. Essa é a habilidade que a gente quer, o corte sangrento. Elas causam dano muito alto, só que agora a gente está muito bem. A gente está com os atributos legais, a gente está com talismã legal, a gente está com as nossas duas katanas, então é só enfrentar ele de homem para homem. Não precisa ter medo. Ainda assim, digamos que você não se sinta seguro. Ah, é minha primeira experiência com alguns Souls-like e eu não tenho muita destreza, não tenho muito conhecimento do jogo. Deixa eu só me cuidar aqui porque se eu der bobeiro ele vai me matar. Então você pode acionar a tua cinza, o teu espírito, beleza? Agora eu vou acabar com esse cara antes que ele acabe comigo. Pronto. Cinza da guerra, corte sangrento. É o que a gente precisa. Agora eu vou dar uma dica rápida aqui para vocês. Vamos subir a escada. Vai ter esse baú, abre o baú e pega o item medalhão de Dectus. Isso aqui vai adiantar um processo para vocês lá na frente. Agora para sair daqui é só pular aqui assim, para ir mais rápido. Vai pulando aqui, caindo nessas madeiras. Beleza. Agora fechou. A gente pegou a nossa habilidade. Vamos agora para o próximo passo que é a casa da colina. Mais uma vez estamos indo para a casa da colina. Vamos equipar a nossa cinza de guerra, a nossa habilidade corte sangrento. Olha só. Chegando aqui na bonfire. Lembra da faca de amolação. É com ela que a gente consegue arrumar cinzas da guerra em arma. Beleza? Escolhe qualquer uma das Ushigatana e coloca Ushigatana de sangue. Beleza? Aqui no padrão, aqui na afinidade, você vai colocar sangue. E a partir de agora, a tua arma também vai escalar com o arcano. Lembra que ela escalava com força e destreza? Agora também vai passar a escalar com o arcano. Então a partir daqui, se você quiser colocar alguns atributos no arcano, vai ser muito bom porque a sua arma da mão direita, onde está essa habilidade, vai causar mais dano, mais acúmulo de hemorragia. Fechou? Então coloca afinidade sangue. Só tenha a certeza que você colocou na arma na katana direita. Se não colocou na direita, é só trocar, é só inverter aqui a posição delas. E agora, o que você faz? No LT ou no L2, você faz isso aqui. Você usa a habilidade. É o mesmo comando que você usa para usar a habilidade das armas. Isso aqui consome um pouco de HP, tá vendo? Você vai consumir HP, só que esse golpe também vai tirar muito dano dos inimigos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. E agora a gente vai enfrentar o boss, tá? Chama o torrent. Agora sim, em vez de pegar a saída esquerda, vão pegar o caminho normal. Tem bastante inimigo aqui, mas vocês podem ignorá-los. Cuidado só com aquela besta lá na frente, o cara dispara um dardo gigante, então vai aqui pelo canto, vai passando pelos inimigos, vai passando por essas barricadas, pronto, aqui. Chegando aqui, mata o cara da besta, se quiser. e vai subindo, vai subindo, aqui vai ter uma graça à esquerda, fechou? Toca ela e descansa nela para reabastecer e fazer os inimigos voltarem à posição original. Agora a gente vai enfrentar o nosso primeiro boss do jeito que a gente está usando tudo que a gente conseguiu aqui no jogo, fechou? Se você ainda não se sentir confiante, tem esse NPC que ajuda você nessa batalha, mas sinceramente eu acho que não precisa. Beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, olha só que carniça, já nos atingiu aqui. Vamos tomar nosso Elixir, cuidado com os golpes dele, cuidado com os golpes dele. Faz tempo que eu não jogo Elden Ring, então eu estou um pouco perdido no tempo, mas tudo bem. Ainda assim ele não vai ser um incômodo. Vamos pegar aqui com a nossa habilidade mesmo. Olha, ela tira muito dano dele, tá? Ela tira muito, muito dano. Agora vamos aqui. Tenta pegar sempre por trás, né? Melhor. Só que ele também dá esse golpe por trás ali. Vamos pegar um espaço. Aí. Mais uma ele vai, tá? Foi. Então, o Margit é o primeiro chefe dessa área. E mesmo eu com algum tempo sem jogar, não estando tão acostumado assim com o tempo, com o timing, porque o negócio aqui de Elden Ring é o timing, né? Saber a hora certa de atacar, de desviar e tudo mais. Ainda assim foi fácil por causa dos atributos do personagem aqui. Tá melhor, as armas estão melhores e também a habilidade de corte sangrento. Vocês viram a quantidade de dano que causa no inimigo? Então, agora o que acontece? Quando a gente derrota ele, vamos primeiro descansar aqui, né? Nesta graça. Quando a gente derrota ele, a gente abre mais um espaço de talismã aqui em nosso equipamento. Beleza? E agora o que a gente vai fazer? A gente vai arrumar mais um talismã aqui e ainda de quebra vou mostrar pra vocês como faz pra pegar um arco raríssimo. Tem um arco muito raro, mas antes, deixa eu ver aqui se eu tenho flecha o suficiente. Bom, qualquer coisa eu posso criar. Tem um arco muito raro e secreto lá no início do jogo, né? Numa dungeon. Só que primeiro vamos lá na mesa redonda conversar com as duas, com as duas senhoras ou as duas velhas e comprar uma chave de espada de pedra. A gente precisa de duas. Eu tenho uma já, né? Que a gente pegou num corpse lá no início do jogo e a gente precisa de outra, tá? Então, quando a gente derrota o Morgit, a gente ganha mais um espaço Gêmeas Idosas, tá? Gêmeas Idosas o nome. A gente ganha mais um espaço pra talismã. Aqui você também pode comprar mais uma pedra de memória que aí você vai poder aumentar o espaço de memória pro seu personagem. Eu vou comprar já, aproveitar. Mas o que vocês precisam comprar aqui é uma chave de espada de pedra. Só uma. Só uma da boa. Se vocês quiserem comprar as outras duas, você pode usar aqui mesmo na mesa redonda. Abaixo, lá do ferreiro, tem uma área que você coloca algumas chaves de espada de pedra e pega uma besta, pega alguns itens lá, tá? Mas aqui eu só vou pegar uma e a memória e a pedra da memória. Fechou? E este selo aqui também porque eu vou usar mais tarde. Mas não precisa pegar agora também. Não, mas eu vou pegar já pra garantir. Mais tarde eu quero colocar um 10 de atributo de fé. Mas por enquanto é isso. Comprou a chave de espada de pedra, agora vamos lá pro início do jogo. Só confirma, né, que você tá aí com as duas chaves de espada de pedra. Você precisa de duas, ok? E agora vamos lá pro início do jogo. Lá em cemitério à deriva. Cemitério à deriva. Lá no início mesmo. Vamos pra graça cemitério à deriva. Pegar o nosso segundo talismã e o arco secreto. Tá? Aqui nessas gárgulas a gente vai inserir as espadas. São duas que precisa. Beleza? Agora aqui é o seguinte. Quando você chegar aqui nessa área faz igual eu vou fazer tudo, exatamente como eu fizer, tá? Porque é uma área meio chatinha também. Chega aqui, pula e não rola. Só sai correndo, mas não rola. Senão o veneno vai impregnar na armadura do seu samurai e vai continuar causando esse status de veneno. Chegou aqui nesse primeiro corpo e no chão fica parado. Espera. Quando a biga virar de costas você vai correr. Se quiser pegar esses itens pega, mas continua correndo. Tem a primeira entrada direita mas a gente vai na segunda, tá? Passa a primeira e entra na segunda. Olha, rapidamente. Cuidado com a flecha do inimigo e vai descendo. Continua descendo até a terceira entrada. Na terceira entrada pelo lado desse outro inimigo você vai cair aqui tranquilamente e você vai esperar aqui. espera um pouquinho. Pronto. A biga voltou corre. Vai descendo vai descendo vai descendo vai descendo vai descendo chegou aqui na quarta entrada espera porque ela já estava descendo novamente tá vendo como ela é safada? E nem preciso dizer que ela mata com hit chegou aqui olha só cai caiu aqui não se mexe tem duas gárgulas de pedra aqui elas são muito fortes espera se agacha e pega por trás essa primeira pegou ela por trás quando ela levantar já começa desferindo o golpe pronto a outra gárgula tenta pegar no stealth mas se não conseguir dá o golpe de pulo golpe de pulo e fica e fica macetando ela ela é muito rápida cara e os seus movimentos são imprecisos aliás são são precisos só que o que eu quero dizer é difícil de você ler os movimentos dessas gárgulas tá agora chegando aqui você vai puxar o arco e vai mirar lá atira pronto lá era uma armadilha tá a gente desativou passa correndo aqui pelo canto vai correndo vai correndo não precisa pegar nada lá continua descendo por aqui mais a frente tá o nosso talismã secreto OP é um bom talismã também só que aqui em cima tem dois daqueles inimigos enxertados vai passando aqui ele vai cair então fique esperto na hora que ele cair pula por aqui passa por detrás dele e vai pegou já pegamos já pegamos o talismã vocês viram onde é que tava cuidado aqui desvia rola tem dois não tem como enfrentar os dois aqui agora eles vão fazer o que nesse lado aqui cair caiu pronto cai mais uma vez fechou agora pode ficar tranquilo vamos aqui abrir o equipamento e equipar o nosso segundo talismã que a gente acabou de pegar que é a benção da tervore a benção da tervore aumenta os pontos de vida aumenta também o vigor e a capacidade de carga então você pode carregar mais carga sem sofrer penalidade no movimento também aumenta a sua vida e também aumenta o vigor do personagem ótimo né agora vocês tem dois talismãs muito muito bons aí pro início do jogo agora vou ensinar de quebra a como vocês vão fazer pra conseguir um arco secreto tá pra isso nós precisamos destruir aquela biga tem um jeito ali que é meio simples mas não é tão tão simples tem que ter um timing perfeito pra você conseguir destruir ela tá então vamos lá aqui a esquerda vai ter um inimigo muito forte cara e aqui na frente tem uma chave de espada de pedra esse inimigo é forte galera é forte tome cuidado tem que ter um timing certo aqui pra atacar ele olha mesmo a gente com o samurai apelão mas é que esse inimigo aqui é forte mesmo tá ai 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 ó errei o timing olha o dano que ele causa isso que eu tô eu tô AP também então tomem cuidado com esse cara se você não quiser o arco pode sair fora daqui mas se você quer o arco que desgraçado mano olha esse ataque dele mano pronto se você quer o arco tem que matar ele agora o que acontece puxa o teu arco comum aqui aqui em cima tem esses esse spot aqui né tipo umas pedras aqui um spot você tem que atirar neles e fazer cair em cima da biga e tem que ter o timing perfeito tem que ter o timing exato tá vamos ver deixa eu vou lembrar ela vira e ai atiro vamos ver esperar agora vamos ver caramba era pra ter caído eu acho que a minha flechinha aqui é muito fraca vamos tentar mirar na corda lá então parece ser uma corda agora perdi o time pera ai é a hora que ele desce volta ali e ai espera ele virar aqui agora ah que droga mano eu não sei se vai funcionar com essa com essa flecha que eu tô é a primeira vez que eu tô usando ela essa flecha brilhante eu vou trocar galera porque eu acho que é essa flecha aqui que tá que tá cabulando o negócio aqui mano aí ó viu pegou 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 eita nós arco grande da tervore tá ganhamos um arco grande beleza eu não sei se dá pra equipar agora não ele precisa de 20 de força e 14 de fé ok então se você quiser usar esse arco também tem algumas flechas grandes né é um arco grande você precisa de flecha grande tá aqui flecha grande beleza causa um dano supremo nos inimigos né deixa eu mostrar pra vocês como é que ele é ele é bem bonito não dá pra usar mas dá pra usar dá né mas olha só olha o tamanho galera desse arco que maneiro né beleza então aí mais um esse é um bônus pra vocês e agora vocês podem andar por aqui tranquilo explorar explorar essa área tranquilamente se vocês quiserem beleza pode explorar tranquilamente essa área se vocês quiserem fechou eu falei lá no início dessa run que eu ia pegar esse safado aqui né esse cavaleiro ele é muito forte muito apelão mas agora eu também tô forte mano eu também tô apelão então é a hora só dar uma uma flechada nele aqui pra ele ficar ligado ih errei não pega a flecha no cara Joe aí vamos lá vamos lá sentinela da árvore vamos pegar esse sentinela aí boa olha que golpe que eu acabei de acertar nele aqui com a habilidade a habilidade forte sangramento eita agora ele que me pegou agora foi ele que me pegou deixa eu só me afastar aqui pra poder tomar o meu elixir o elixir aumenta o meu vigor e é ótimo tem um vigor maior aqui ah esse golpe dele é arrasador tem que tomar cuidado quando ele quando ele pula com a montaria dele assim é muito forte esse golpe show pensei que ele ia pular aí consegui acertar dois golpes com a habilidade nele e isso aí tira um bocado de vida pronto aqui ele já está praticamente finalizado mas ainda não posso dar bobeira né mas aqui ele já está praticamente finalizado pronto eu falei que ia pegar esse safado nesta run e tipo assim cara vocês podem ver ele é um cara muito forte mas o nosso samurai deu conta entendeu então vocês podem ter certeza e esse vídeo vai ajudar vocês se querem começar bem de samurai em elden ring se vocês gostarem muito desse vídeo comentem compartilhem se inscrevam no canal deixem um like fechou esse está atualizado está melhor do que o anterior então recomendo muito que vocês assistam e claro se Deus quiser eu faço uma parte 2 e aí daqui pra frente daqui pra frente no jogo fechou galera mas é isso muito obrigado por quem acompanhou até aqui deixa eu me despedir aqui de forma apropriada muito obrigado mesmo valeu fiquem com Deus e até a próxima eu estou indo nessa fui